Boa noite, amigos do Segredo dos DJs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos começando uma história específica aqui no canal Segredo dos DJs, o DJ Podcast. Essa é a primeira edição do DJ Podcast. Eu queria dizer para vocês que a partir de agora é mais uma série que a gente vai ter aqui no canal, além de todas as outras que vocês já conhecem, além do Renato DJ Responde, além dos vídeos tutoriais, vídeos de reviews, teremos também o DJ Podcast. Então se você está chegando agora aqui no canal, se você ainda não conhece, se você está caindo aqui no Segredo dos DJs de paraquedas, aqui a gente dá dicas sobre DJs, sobre a profissão, sobre a carreira, enfim. Então não se esquece, ativa o sininho de notificações para você receber todas as notificações aqui do canal Segredo dos DJs e também ficar por dentro de todos os conteúdos, tudo que rolar por aqui, você pode receber as notificações e ficar sabendo de tudo. Bom, hoje, nesse primeiro podcast, eu vou trazer aqui o meu DJ Alexandre Capelli, que é DJ de eventos sociais, assim como eu também. E a gente vai contar bastante história, bater papo, falar muita coisa. Enfim, é papo de boteco, DJ. Boa noite, Capelli. Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs. Boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite, Renato. É um prazer, é uma honra. Eu te acompanho já há um bom tempo, os seus tutoriais, suas aulas, tudo que você nos ensina. Aliás, você já me ensinou muita coisa. E eu, muito atrevido, mandei alguns vídeos para você também, falando alguns detalhes. Mandei até um vídeo da minha pochete com as minhas... Com as tralhas que eu carrego para os meus eventos. Aquele vídeo foi maneiro, né? Foi maneiro. Aliás, a gente pode até falar sobre isso também, né? Sobre o que a gente leva para os eventos, né? São 42 anos de... Olha, galera, 42 anos de carreira, 8 mil eventos. Aí vocês perguntem o que vocês quiserem. Eu tenho alguma coisa para responder para vocês aí. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vai liberar o chat aí para a galera fazer perguntas. Antes, eu quero saber o seguinte. Está todo mundo ouvindo bem aí no chat? Dê um retorno aí para a gente. Coloca no chat aí se você estiver ouvindo bem, se o áudio está legal, está tudo certinho por aí. Acabou que eu nem perguntei. É bom sempre perguntar para a gente ter certeza de que está todo mundo ouvindo bem, né? Está todo mundo tendo um retorno legal. Coloquem aí no chat para a gente, para eu saber. Bom, já tem mó galera aqui no chat. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. Mandar um alô para a galera. Eu mandei para meio mundo. Oi? Eu mandei para meio mundo. Vamos lá. DJ Ronaldo Bibiano, Fred G, André, Gilmar Machado, Sany Cruzeiro, Filipe Tuzinski, que esse é aluno da Universidade do DJ. Filipe está na área. Fala, Filipe. Claudemir Navarro, José Luiz França, Cido Elias, Luiz Henrique. Boa noite, Luiz Henrique. Luiz Henrique é parceiro. Paulo César. E é isso. Essa galera no chat aqui com a gente. E a gente tem muita coisa para falar aí. DJ Jovanildo Saraiva, DJ José Luiz França, falando que está tudo certo. Obrigado. Então está todo mundo ouvindo a gente. Então é isso, DJ. Conta um pouquinho aí da sua carreira. Como é que você começou na profissão DJ. Vamos bater esse papo. Vamos lá. Tudo começou, cara, naquele sonho lá de 76. Eu não comecei em 76. Quem começou em 76 foi o John Travolta com os embalos de Sábado à Noite. Foi o inferno aquele troço. Aquilo foi uma maluquice quem viveu aquilo. Vocês imaginem, a gente vai para o cinema, cinema lotado. Não cadê mais ninguém, duas mil pessoas, qualquer cinema. Quando as músicas tocavam, a plateia levantava para dançar. A dançava, a dançava de espateca, né? Aí virava ficha de dança dentro do cinema. Porra! Não era mais cinema, né? Não era mais cinema. Era uma boate ao vivo, né? Aquela coisa do filme. Aí terminava a música, o povo sentava para assistir o filme. Muito bem. E aí veio, como história da música, dos lançamentos, o John Travolta, os BDs com aquela trilha, não foram os primeiros. Antes já tinha Dona Summer, já tinha Michael Jackson, do Jackson 5, já tinha... Isso é em 76. Já tinha... A Glória Gay não veio depois. Já tinha Diana Ross, Marvin Gaye, já tinha uma galera mudando o conceito disso, né? Em 76. Aí, para maldição geral, em 78 eles lançam um Grease, nos tempos da Brilhantinha. E foi um absurdo, né? A Grease fez sucesso total, né? É. Porque foi trepado nos Embalos Sábado da Noite, com o mesmo ator. E o John Travolta, nos Embalos Sábado da Noite, ele não cantava. No Grease, ele fazia o duet com a Olivia Newton-John. Sim. E aí, pronto. Aí em 78 eu falei, você DJ. Resolvi. Vou comprar a controlação. Não tinha nada. Era diferente. Porra, imagina... Olha só. Minha mãe é funcionária pública do estado, federal. Meu pai... Meu padrasto, meu segundo pai. Médico. Professor de medicina. Titular de Universidade Federal. Eu fui ser DJ. Olha o tamanho da merda dentro de casa. Imagina em 78 o conceito DJ. Não tinha isso. É verdade. Era carreira nova. Aliás, todas as carreiras novas... Hoje a gente pode falar do pessoal da informática, né? Dos jogos. Dessa nova geração que está vindo aí. Que a gente tem que acreditar que daqui a 30, 40 anos a coisa vai dar certo. E já está dando, né? Então, você vê que a gente não pode brigar com os filhos, né? Os pais. Porque, ah, você... Isso aí que ninguém conhece. Cara, é um tiro no escuro. Você tem que acreditar. Então, em 68 eu comecei, né? Eu e mais dois amigos. Eu tinha caixa de som. O outro tinha o toca-disco. O outro tinha o tape-deck. E nós três montamos um mixer com dois potenciômetros. Pra poder mixar o tape-deck com o toca-disco, né? Você encostava no potenciômetro e ele fazia hammer. Não tinha terra? Aí a mixagem era no hammer. Era o efeito da época, né? Era o efeito da época, né? Cara, entendeu? Então, eu sou a raiz da coisa, né? Então, eu tive gravador de rolo. Eu fazia festa com dois toca-discos, dois tape-decks. É. Você tinha que fazer aquele corte de fita cassete. Talvez você conheça isso. Não sei se a galera mais nova tem ideia do que eu estou falando. Mas, enfim. Isso a gente aprendia com o gravador de rolo também. Mas a gente soma a fita cassete, né? Mas a história era assim. Era botar o som na rua. Era ser contratado já em 78, 78, 80. E você ia fazer a festa das... Enfim. Um novo conceito de festa social. Por quê? Deixa eu explicar pra todo mundo. Na época, quem mandava nas festas, nos casamentos, eram as orquestras e os tecladistas. Houve uma mudança técnica, de tecnologia. As orquestras foram ficando nos bailes que eram só orquestra. O conceito orquestra. Os casamentos foram migrando só pros tecladistas e foram migrando pros DJs. E eu entrei nessa onda. Entendeu? Eu fiz muita festa com o tecladista abrindo e eu finalizando como DJ. Porque ninguém acreditava em mim. Só que quando eu terminava comigo, eu terminava naquela loucura. Aí o cliente que tava assistindo, ó, tira o teclado e deixa só o DJ. Isso lá na década de 80, porra. Mas vocês 80, 81. Entendeu? Eu tava começando a minha carreira de... Eu era modelo, mariquinha, ator, indo pra televisão e fazendo som. Aí, em um momento, eu escolhi ser DJ e larguei a televisão pra lá. E tô voltando agora. 40 anos depois. Então, tudo bem. Depois eu falo sobre a minha vida de ator porque eu fiz algumas coisas interessantes. E aí, cara, eu tive uma carreira meio que meteórica porque eu não tinha concorrente na década de 80. Eu tava criando uma carreira com outros DJs, mas um grupo muito fechado. Ali apareceram o André Werneck, o Marcos Mamedio, o falecido Márcio Torres, o Sérgio Martins, o Roberto Pralon, que a gente falou que faleceu, o DJ Bira, que também, infelizmente, faleceu. Uma galera raiz, né? Que criou o mercado. Nós fizemos a coisa acontecer, os conceitos de hoje, dos casamentos, essa história da primeira dança do casal, cortar o bolo no início, fazer o brinde. Isso tudo eu lembro de eu criando isso lá no início de 90, final de 80, com alguns cerimoniais que já existiam. e o porquê das coisas, né? As pessoas estão arrumadas ainda, faz o corte do bolo agora, dança a vossa de uma vez, não deixa no final da festa. Eu peguei, Renato, muita festa que encerrava com o corte do bolo de casamento e matava a festa. A festa tá bombando, para pra cortar o bolo. Uma boa festa, né? Porque as pessoas vão cortar e vão embora pra casa, entendeu? Aí inverteram, colocaram o bolo no início e a festa termina como é hoje. O bolo tá no início, brinda, corta aquela coisa, tira o bolo do bolo. É festa, só discoteca, né? Exatamente. E os 15 anos, falando de 15 anos, eles também tinham aquela coisa de cerimonial que levava duas horas. Sim, assim, gigantesco, né? Eu fiz zinões. Eu não aguentava aquilo, né? O cerimonial começava à meia-noite e a festa terminava com o cerimonial. A última valsa do pai, o cantar o parabéns, era pra ir embora. Cantava, todo mundo dançava a valsa, falava da vida da garota, da menina, durante uma hora e meia. O locutor tinha o MC, o cara que apresentava, tinha todo o glamour. E isso aí foi... E era assim. Foi assim, foi assim. Tudo é uma mutação, né? Os conceitos sociais, eles vão mudando, né? Casamento, 15 anos, festa de bodas, festa de empresa. Tinha sorteio de empresa no meio da festa, isso foi morrendo. O sorteio agora é feito dentro da empresa, vai pra festa pra não ter que parar. ter festa, né? Isso tudo vai... Cara, é muita história. Eu tô aqui, penso, falando com vocês, entendeu? A cara ficou assim, isso é assim? Não é bem assim. Isso já foi assim, agora é assado. Entendeu? Então, tem... Pô, é muita coisa, cara. Vai falando aí, senão eu acabo me perdendo. Gente, o Geovanildo Saraiva disse aqui, em termos de festa, qual a maior mancada que você já deu? Porra, olha só, não foi nem festa, foi na igreja. A noiva entrando, rapaz, eu fiz uma... Não foi uma burrada, eu acreditei no DJ, pedi pra ele fazer uma montagem de uma música, ele fez a montagem mais curta do que eu imaginei. O tempo ficou menor. Aí, a noiva entrando, é uma fita cassete, cara, ainda, imagina, a mesa de som na igreja era aquela coisa gigante. Dois tape decks, amplificador, mixer e CDJ, CDJ não, Denon duplo, Denon duplo, DN2200, DN2200F, ainda tinha um MK2 no final, DN2200F, MK2. É, esse é o mais novo, tem um anterior a ele. Exatamente. Aí, eu fazia o Planeta Xuxa com um desses, porque era rápido de levar pra Globo. Sim, sim, era fácil, né? Era portátil. No Chapshênix. Era mais rápido. Aí, olha só, aí, cara, a noiva no meio, entrando com o pai, tocando, sei lá, a marcha do oficial, entrou uma música que não tinha nada a ver, que tava com os bar da fita. Poxa. Poxa, e eu tava longe da mesa de som, porque eu tava acompanhando o cortejo. Eu fui pra perto do altar, numa igreja no centro da cidade, dessas monstras, na Sola do Carmo. Tinha um milhão de pessoas na igreja, cara. E eu tava perto do altar, vendo a noiva entrar, aquela coisa linda, né? Caramba. De repente, a música acaba e entra um desse, maluco. Nossa senhora. E aí? Cara, eu não lembro, eu correndo na direção da mesa de som, eu cheguei, eu cheguei apertando o rewind direto, eu nem parei no stop. Eu cravei no rewind, a fita voltou, eu contei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, e dei play de novo. E peguei o trecho ainda do que interessava, pra poder finalizar o cortejo dela. Nossa senhora. Cara, olha, na hora, eu acho que o mundo rodava na minha cabeça. Imagina, é de gelar, a gente fica gelado, né? Não, porque é o seguinte, a igreja, a cerimônia, a galera que tá ouvindo tem que entender isso, a cerimônia é mais importante que a festa. A cerimônia, tá todo mundo vendo, assistindo, entendeu? Por que que eu tenho trauma de microfone? De sem fio? Porque aquela merda, a bateria acaba, a porra do drone, hoje em dia, ele sobe a frequência mesmo do microfone, eu já mandei o cara jogar o drone no mar, ele joga essa merda no mar, eu vou te matar, desce esse drone, desliga essa porra, não posso, tô filmando, foda-se, a frequência é mesmo do microfone. O cara ligou o drone, ficou, porque era a frequência, quando ele desligou, parou. Cara, até eu pegar o microfone com fio, esticar o fio do mixer, desplugar uma coisa pro lugar outra, pro cara poder usar o drone, levou meia cerimônia, entendeu? Então, a cerimônia é mais importante do que a festa. Eu tenho o trauma do microfone sem fio, eu mando todos com fio. Vai fazer a cerimônia? Meu irmão, usa com fio, porque não tem frequência de drone, não tem a porra da bateria que vai acabar no meio do discurso do padre, geralmente na hora das alianças, quando o noivo tá fazendo a declaração pra noiva, a bateria acaba. É tudo assim. Nunca é depois, antes, entendeu? É sempre um dos maiores momentos, os momentos mais importantes. E isso foi, ó, teve esse lance da fita cassete, teve outro igual no 15 anos. Agora, a música do 15 anos, eu lembro, entrou, tava tocando a valsa, entrou aquela música da Baby do Brasil, todo dia era dia de índio. Nossa! Todo dia, era dia de índio, no meio da valsa. Cara, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria bater assim, sumiu, cadê o KPL? desapareceu. Essas duas foram fora. Essa é pra não esquecer nunca mais, né? Não, pô. Mas eu já vi, ó, teve um DJ meu, o mesmo cara, duas vezes, eu tava presente. A primeira, tocando na, numa capela que tem salão de festa. Pô, salão de festa de capela, maluco, você faz qualquer coisa, menos tocar a música que fale do diabo do inferno. lembra daquela música da Casa de Águia? Que fala, não sei o que lá, do satanás. Na Casa do Senhor não existe satanás. É o mesmo, é o do diabo. Cara, na hora da música baiana, ele abriu a sequência, na Casa do Senhor não existe satanás. Cara, é um padre e freira recorrendo pra tudo que é lado, pra avisar o cara pra tirar a música. Cara, tinha amigos meus, acho que já me ligaram depois, tá pra ele todo dia, é maluco, o rapaz ali tocou, guarda a águia, na Casa do Senhor não existe satanás. E teve uma outra, e teve uma outra, cara, eu até editei isso, porque, vou dizer se você tem esse arquivo, que são as vachinhas de carnaval, antigassas, de um chamado Samba, Suá e Oriço. A abertura do, eu tenho esse, é um vinil, eu tenho essa gravação aqui, eu até editei, não sei se eu tenho os originais ainda, eu acho que eu tenho. Ele abria a gravação, um, dois, três, Bata Fogo, é freguês, coisa de carnaval, o cara tocou dentro do Bata Fogo, essa porra, eu saí correndo. O pessoal deve ter gostado, deve falar, pô, legal. Eu saí correndo, eu sumi, eu falei, cara, você é maluco, você apanhar depois, não me conhece não, tá? Você vai lá, você assume a responsabilidade, então, esses furos, cara, você dá, eu fiz uma festa, também, há zilhões de anos atrás, com 15 anos, foi até no subúrbio, e na época, na década de 80, era moda, fazia parte do contexto, tocar o hino do Flamengo no meio da festa. Todo mundo, na década de 80, o Flamengo era campeão de tudo, o hino do Flamengo era uma música, que nem laria, teve um período de todo mundo tocar a vilaria da Xuxa, o hino do Flamengo fazia parte do contexto. E eu lá, tocando a marradão, o hino do Flamengo, como soltei, né? Puta merda, o irmão da aniversariante era chefe, representante, qualquer coisa, do Vasco. Nossa senhora. Aí, o cara foi lá, educado, para que eu sou chefe da torcida do Vasco, a torcida... Não se preocupe, do jeito que estava, eu levantei, era vinil. Eu levantei a agulha e botei na faixa do Vasco, você quer que toque quantas vezes o hino do Vasco? Me diz aí. Não, deixa eu tocar o hino do Vasco, tá bom, tudo bem. Ele falou assim, eu sei que vocês tocam o hino do Flamengo. Falei, pois é, tinha que ter me avisado, né? E não deixar a festa acontecer e, porra, eu cometei essa gafia sem querer. Mas o cara foi, hoje eu teria tomado uma surra, mas na época o cara foi muito educado, foi na década de 80, então tem um prazo aí dessa rivalidade de Vasco e Flamengo. Era uma outra época, hoje talvez seria diferente, né? Mas eu toco nos clubes todos, eu sou DJ desses clubes todos. O Eurico Miranda me contratou pro casamento do filho dele, eu fui lá tocar, foi festaço. Na época é vivo ainda, foi ótimo, deu tudo certo. Legal. E falando de problemas com equipamentos quais você já teve durante festa, são os piores. Dá uma live inteira. Esses são os piores, né? Dá uma live inteira. Cara, só voltando do tempo, na época do vinil, por um dia eu fui fazer uma festa, a agulha quebrou e eu fiquei com um toca-disco no tape deck sem agulha reserva, eu esqueci de levar. Uma agulha, a galera, a agulha, lembra disso? O diamante soltava. Dependendo do tempo de uso, ele soltava e você ficava sem agulha, você tinha que repor o outro, ele não tinha. Então eu fiquei mixando do toca-disco pro tape. Caramba. Imagina. A noite toda, controlando o tape deck e toca-disco. Mixagem eu não tinha, era corte. Ah, imagina. Porque você não tem, não tem pitch de tape e o toca-disco, por mais que tivesse, você não acertava. Era muito difícil. Então era melhor aquela mixagem que se aproximava e você cortava no meio, quando a batida empatava naquele um segundo e passava, eu fiquei a noite toda fazendo isso. Isso foi a coisa básica. Cara, queimar um amplificador no meio da noite, você só tem um. Tem que mandar vir outro. Porque tem tanta festa que você tinha que distribuir os equipamentos. E me aconteceu uma ou duas vezes. De você, por corrente elétrica, nem problema meu, tá? Sobrecarga do local. Energia, né? Energia. Que passou de 127 vai a 140, ele queima. E você não tem o fusível pra trocar. Ah! E por aí vai, quer dizer de uma vez, eu tava tocando aqui no joque, olha como é que são as coisas, hein? No joque Vitória aqui na gaga. Eu tava com quatro subs e quatro altos. De repente, ao mesmo tempo, as quatro altas queimaram as quatro cornetas, os quatro drivers. Ficou só grave. Como eu nunca usei, eu nunca usei crossover, sempre usei full hand, tudo direto, o que que eu fiz? Eu tirei um pouco dos graves lá no mix, dei médios e agudos e fui equalizando o som. Todo mundo me olhou, tipo assim, pô, ficou esquisito. Ah, não, rapidinho, essa música que é uma merda. Essa música que é uma merda, mas já, já vai ficar bom aí. Porque eu sabia que o áudio das pessoas ia começar a se acostumar com o novo som. Entendeu? Comendo os agudos, olha só essa história. Aí liguei pro equipe de rua, aí, queimaram as quatro, como assim? Não sei, queimaram as quatro, traz quatro altas aí. Pô, os caras invadiram, eu preparei tudo. Os caras invadiram, ela só vai trocar uma por uma, pra não fazer um show, um circo aqui dentro. Aí a minha galera se mistrasse, camisa preta, se misturava com os convidados, trocaram as quatro caixas e eu fui voltando com o som aos poucos, eu não deixei dar aquela porrada, entendeu? Voltando gradativamente, né? Eu fui dando agudo. Olha só essa história. Do lado da mesa de som de otávio, tinha uma mesa, com mesa, pô, Jorge Vitória, todas as mesas tem dez convidados. Top, top de linha. Aí uma senhora levantou uma senhorinha, ela levantou e falou assim, meu filho, tava ótimo, agora eu fico uma merda suando de novo. Filha da puta! Minha senhora, só tem noção do trabalho que eu tive, eu tô suando aqui, eu tô desesperado. Vai beber, desgraçado. Vai comer, vai comer um doce. Sai daqui. Eu tava merda, o senhor tava ótimo, agora eu não converso de novo. Vai conversar não, vai dançar. vai comer doce, vai comer doce. Essa situação já aconteceu comigo também uma vez, eu tava fazendo uma festa, eu fazia uma festa de um grupo de igreja, do grupo jovem, uma igreja, Igreja Coração de Maria, você deve conhecer. Lá tem um salão enorme, o salão, e a galera da época fazia várias festas assim, tipo, uma por mês, e eu era meio que, o Jake fazia direto lá, sempre um amigo, era do grupo jovem, ele sempre me chamava pra fazer as festas. E aí, eu tava com um peazinho novo, lembra aquela caixa quarta, eu tive quatro daquela, eu tive quatro daquela, e as quatro tinha bateria, tinha quatro baterias de agudo, médio e alto, médio e alta, médio e alto, médio e alto. Cara, e eu comecei também, e aí foi, foi queimando, foi queimando uma por uma, velho. Foi queimando, mas sorte se não, tudo de uma vez. Quando chegou no final da festa, só tinha alto-falante tocando, cara, não tinha mais agudo, não tinha mais nada, cara, sabe, é... Mas olha só, tem que explicar pra todo mundo, é o seguinte, nós DJs, a gente só fica, o som só é bom, quando o VU, pula no mixer. Quando vira fogo de artifício, né? Opa, hoje em dia é LED, né? Quando fica no vermelho, e que o vermelho cola, aí ficou bom, né? Ele tá quase saindo do mixer. Eu sou da época do VU com agulha, só era bom quando a agulha dava 360. Batia lá, colava. É, então, é o seguinte, tá tocando alto pra caralho, né? Na verdade é essa. Geralmente, Renato, a gente tá na linha do PA ou atrás. Então, o certo é como são as bandas, você tem que ter o PA de frente pra você. Quantas as vezes que eu toquei com o PA de frente pra mim, todas, eu toquei muito mais baixo do que eu toco naturalmente. Sim, sim, a tua referência é outra. Muito mais baixo. Entendeu? Então, é um erro grotesco nosso montar dessa maneira, mas não tem opção. A festa social, a mesa de sonho e as caixas, só fazem atrapalhar o ambiente. A verdade é essa. Em algumas situações, né? Quando é um 15 anos, quando é um casamento que tem uma produção gigantesca, faz parte do contexto. Mas quando é uma festa mais de bodas, ou uma coisa menos produzida, aquela tralha que a gente leva, no fundo, no fundo, atrapalha muito a decoração e o arranjo das mesas, entendeu? Então, fica tudo coladinho ali, você toca, quem está na frente da caixa está sofrendo, mas você que está na linha para trás, você está... Quando o som para o DJ é bom, é porque na frente está uma merda. Todo mundo tem que saber disso. Quando você está tocando e o som está ótimo para você, que você está ouvindo atrás do PA, você está ouvindo o que bate das pessoas e volta para você. Só que lá na frente é o dobro. Entendeu? Então, você tem que sair da mesa de som e lá na frente ouvir. Para você ver que está agudo para cacete, está alto para caramba. Entendeu? E aí, quando a gente abaixa, acha que perdeu a pressão. E o povo agradece, né? Valeu? Obrigado. Agora eu posso até conversar, né? No banheiro, lá embaixo da portaria. Verdade, verdade. Mas a festa, o som alto faz parte do envolvimento das pessoas, de tudo isso, né? O grave bate na pele e você sente. Exatamente. Quando você está em uma boate, as pessoas não reclamam disso porque faz parte, óbvio, em uma boate você sabe que vai ouvir porradão, não tem essa, né? Mas quando você está em uma festa social, algumas pessoas acabam se incomodando com isso, né? Porque muita gente quer conversar. É, olha só. Renato, tem um detalhe. As boates, o som, ele está planejado para vir de cima, né? Então, a caixa de som que nós tocamos, a gente toca chapado para frente na altura da orelha dos pessoas. Tá bom? Quando você coloca... Propositalmente na altura da orelha. Cara, eu evito colocar a caixa entre pé. Eu deixo ela posada em cima do subgrave para não ficar tão na cabeça. Entendeu? Então, porra, é... E quando eu consigo pendurar, melhor. Você toca mais baixo ainda e o som até melhora às vezes. Mas quando é no tripé ou então você bota aquele cano para suspender a caixa, meu irmão, o primeiro convidado é dançar um metro e meio do som, dois metros. O cara não aguenta. Ninguém aguenta. Nem ele, nem você, desgraçado. Isso pode ser uma técnica para quem não tem um som lá, essas coisas, né? Porque eu coloquei na altura da cabeça das pessoas. É isso aí. Eu vou ouvir bem. Um amigo meu, dizia que isso era bom quando a velhinha passava, qualquer um me ensangrava a orelha assim, eu tinha aquele filete de centro. Tá sangrando a orelha de todo mundo. Ah, agora tá jóia, maluco. É isso aí. Não é mole, não. Vamos lá. Essa é uma questão que... que é... se tomar cuidado. Hoje em dia, com os sistemas LINE, não sei se você já está usando o sistema LINE, como é que está. Mas o LINE, ele tem uma distribuição melhor da potência de som, né? Tem, tem, tem. Ele distribui mais... Tem, tem, mas acontece. É, mas você, de qualquer maneira, você tem os subgrados ali deitados ou em pé, não sei, mas o LINE está na altura das pessoas, da cabeça. Ele não é tão... A menos que seja aquela coisa suspensa. Mas essa coisa suspensa, cara, em festa social, casamento, é feio. Os decoradores cerimoniais não vão te deixar você montar isso. Vão dizer que você botar o subgrado de 18, com uma caixa posada em cima, um cano subindo e pronto. Porque a nossa obrigação em festa social é a pista de dança, não é o salão todo. Entendeu? Então, você está com aquele som que eu montei nessa pista, a tua obrigação profissional é a pista que está ali. As mesas em volta, você tem que rezar para não atrapalhar as pessoas. Entendeu? E o povo reclama muito. Mas é natural, né? É para dançar, é música alta mesmo. Eu sempre falei isso, que o DJ está ali para sonorizar a pista, né? É óbvio que você não tem como botar uma barreira que impeça que esse som atrapalhe as pessoas. Mas a função é a pista, né? E os decoradores também nem sempre entendem isso, né? Essa é uma briga eterna, né? Decorador, DJ... Eu faço um trabalho prévio de ligar para eles e combinar, quando eu consigo, a posição do som e tal, né? O que pode ser feito para diminuir o... Todo o contexto de decoração com montagem de PA em festa. Porque tem palco, caixa de som, treliça, você tem que contar o pé da treliça. Aí perguntam de lado a lado quanto você precisa. eu geralmente uso 5 metros com as treliças. Agora, se a caixa de som vem para frente e a treliça cabe atrás, estreita um pouco, entendeu? Aí é tudo questão de posição, de... E isso é um trabalho que não acaba nunca. Isso aí é o resto da vida. Mas você usa a treliça atrás da caixa de som? Você acha que fica legal assim? Quando a profundidade da parede permite, sim. A treliça também faz parte da decoradora da pista? Não, ela é forrada de preto. Ah, você forra, só de preto. As minhas eu ilumino. Eu coloco o parled na minha. Não, eu faço ela desaparecer completamente. Eu boto... Eu usei muito espelho, mas é muito caro e com o tempo ele fica muito feio. Então, agora eu comprei aquela camisinha preta de Lycra que vende do Mercado Livre e um monte e eu deixo ela toda preta. Então, fica só a iluminação. O visual é todo fechado em preto. As caixas são todas pretas. E aí fica no ambiente... Eu me ilumino no palco para não ficar no escuro, mas o resto é tudo para a luz. Os efeitos de luz, laser e tal, é para aparecer o menos possível o equipamento. A verdade é... Você já trabalha escondendo o equipamento, né? Quer dizer, não escondendo completamente, mas tentando disfarçar para que ele não interfira exatamente. o máximo que eu posso. Entendi. É, porque você não tem que deixar o equipamento... O equipamento, essa estrutura, ela faz e não faz parte do contexto. Aí, cara, é um julgamento de evento para evento. Depende muito de cada evento, né? Exatamente. Cliente a cliente. Aí depende do nível. Tem galera que adora ver os ferros e tem galera que odeia ver os ferros. Entendeu? Eu digo para vocês, eu já fiz muita festa, muita festa, grande, que o moving head vai em cima da caixa. Não tem a treliça. Irmão, você falou, eu boto o cano, eu boto o cano, eu boto a caixa e boto o moving head em cima da caixa. Sim, sim, sim. E prendo ele com o braçadeiro lateral para ele não cair. E são quatro, quando a festa é muito grande, são quatro, são quatro caixas de som, né? Duas cores de cada lado e quatro moves em cima. Agora, uma dica que eu dou para todo mundo, a fumaça atrapalha muito, todo mundo reclama da fumaça. Sim, sim. Então, todo mundo assim na pista, né? Então, a fumaça não é para ser jogada nas pessoas. Você pode pegar a fumaça como eu tenho feito nos últimos dez anos, eu tenho feito a fumaça jogando na parede. Eu boto ela para trás, escondida, eu disparo ela do meu lado, apontando para a parede, ela bate na parede, geralmente os ar-condicionado e os ventiladores dissipam a fumaça pelo ambiente sem jogar naquela das pessoas. Você tem aquela poeirinha só para colocar a iluminação, né? Não é esconder as pessoas na pista de dança, né? Não é fazer um... o incêndio. Exatamente. O lance é você destacar. Eu explico muito isso porque eu vou fechar a festa. Às vezes o cliente, já aconteceu contigo, ah, não bota a fumaça. Eu explico, olha só, a fumaça não é um artifício para a gente esconder tudo. É para ressaltar, para sobressair a iluminação. Porque sem fumaça, a iluminação não existe, né? O risco da iluminação... Exatamente. É feito pela fumaça. O risco da iluminação do laser é a fumaça iluminada. Exatamente. Isso aí. Entendeu? Então, no ambiente que as pessoas fumam muito, não precisa de fumaça não, cara. Precisa, é. Não precisa. O próprio fumaça de cigarros, do charuto... Já é a iluminação. Já é o que você precisa, entendeu? É verdade. E se ficar bem escuro o ambiente, você consegue também, sem fumaça, fazer um efeito legal. Mas a fumaça, é o que eu falei que você falou, ela existe para ser iluminada e marcar o ponto do raio da iluminação. Exatamente. Simples assim. Aí você bota laser, bota um monte de coisa e sem fumaça não vai aparecer nada. O laser, então, não existe, né? Sem fumaça... É. Agora, o laser, o laser a gente tem enfrentado uma briga com os fotógrafos que eu parei de levar laser para a festa. Por causa do sensor da câmera. Ele queima o sensor da câmera. Exatamente. Eu não levo mais laser para a festa. Então, só quatro moving heads, quatro, seis, oito e fumaça e acabou. Pois é. De estrutura, o que você tem levado de estrutura para as festas? Um equipamento meio que padrão que você usa. O que é? Sub de 18, a linha PRX da JBL. São aquelas caixas que falam mil watts, mas falam mil watts de verdade. Em alguns eventos, você não precisa... Alguns eventos, o sub, eu ligo e aí eu vou lá e trabalho talvez com um. Eu desligo um lado, deixo um lado falando pouquíssimo porque é demais da conta, além da PRX, tocando sozinha. Entendeu? Então, eu tenho muita sobra de som. Então, eu consigo tocar sempre no verdinho. Sim, sim. Já está assim. Mas duas cores de cada lado porque, cara, eu não consigo imaginar uma pista, só assim, museu histórico, o pavilhão externo do MAM. Cara, pistas que você tem uma dimensão de oito por oito, às vezes, e não cinco por cinco, entendeu? Então, festas com oitocentos pessoas, mil pessoas, mas a pista, pode ter quantas pessoas forem. Se a pista for cinco por cinco, a tua obrigação é cinco por cinco. Mas tu vai para um lugar tipo o MAM, tipo o Museu Histórico, que a pista tem oito por oito, entendeu? Aí tu tem que ter o dobro do pé porque, porra, vai pedir. E você vai aumentar e vai ficar distorcido. Aí, nesses lugares, eu levo o dobro. Às vezes, Renato, eu não levo nem quatro subs. Eu levo dois subs e quatro PRX, duas e duas. Uma em cima da outra. Então, eu tenho quatro mil watts de alta com mais dois mil de sub. Tem seis mil watts de som, três de cada lado, empurrando de verdade, entendeu? Então, é uma maluquice. esse é o tipo de pé que eu monta, de som. Monta um palco para mim, o fechamento, e as duas torres laterais com quatro mil reais e fumaz. Aí, quatro, aí depende, o contrato de iluminação, dependendo do lugar, eu nem faço. Eu passo a bola para outros fornecedores, da Piaçu, M2, Carlos Eduardo, essa galera que tem um instrumento pesado. Olha, contrata a iluminação desse povo aí porque eu não faço ali. Eu faço só o som. Faz o som e vai tocar, né? E não raro, não raro, eles me ligam, quer que eu faça o som aqui? Pô, cara, quero. Mete o teu som aí, eu quero isso, isso e isso. Eles fazem o meu rider. Aí eu posso tocar, entendeu? Eu levo a controladora, a mesa de som, CDJ, ligo e toco. Então, tudo é questão de negociação. Mas quando eu fecho tudo, o meu principal é o que eu estou falando. No meu canal do Instagram, tem zilhões de vídeos com essa estrutura montada aí que eu passo para os meus clientes para eles verem o que eu estou montando, entendeu? Tem várias, muita coisa. A PRX que você usa, qual é? É de um falante de um 12? Qual é a? A PRX que você usa, qual é o modelo? É aquela falante... É a 615. É de dois falantes? Eu tenho a melhor linha. É a 615, é de 15. Tem a 615, 715, 815. Segundo o Júnior, lá de Volta Redonda, aqui com certas caras, sim, sim. O japonês. Falou que a minha é a melhor de todas, a primeira. Todo mundo vai ser, todo mundo vai ser lá. Ele consertou minhas caixas selenas, ninguém consertou. Eu levei em cascadura, fui fazer a besteira de levar em cascadura, acabaram com a minha caixa, ele que resolveu, cara. Exatamente. Você sabe o que ele fez para mim agora? Fica um alerta para todo mundo. Ele transformou a minha caixa JBL em bivolt, mano. Eu fui a Volta Redonda, ele botou uma placa dentro da minha caixa. Aquele choveamento 110, 220 e acabou. A caixa descobriu volts. Eles falaram que nunca mais ela queima. Ele é bravo. Nunca mais ela queima. Ele falou que perdi o cliente, que agora... Não vai voltar mais. A caixa não me queima mais. Mas o trabalho dele realmente é muito bom, cara. Inclusive, depois que ele mexeu nessa minha caixa, eu nunca mais tive problema. Está até hoje funcionando. Até hoje está maravilhoso. Ele é padrão internacional. Ele é o único cara, pelo menos que eu conheço, que conserta bem equipamentos de luz e som. Exatamente. Meu Deus do céu. Tudo curioso. É, exatamente. Quer dizer, pelo menos que eu conheço, ele que é o cara. Agora, deixa eu te perguntar, para quem está começando, Capelli, o que você acha da galera que está começando? Qual é a dica que você dá para quem está começando? Como é que você está vendo o mercado de DJs iniciantes hoje em dia? Pois é. Cara, o cara que está começando e quer levar a carreira a sério, a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele não pode se pasteurizar para ficar aquela coisa igual naquela bandeja de pastel do chinês, que é tudo igual. O cara tem que sair dali. Porque ele é mais um no universo de todos iguais. Então, o cara que pretende assimilar a carreira de DJ, que não é um cara que fica tocando da play na controladora e aperta o sync, um cara que sabe mixar, que quer aprender a mixar, a primeira coisa é ficar como nós dois, a gente aprendeu aprendendo no toca-disco no vinil sem pitch. Meu irmão, eu fazia o pitch no selo do disco. No dedo, né? O pitch. O dedo não faz o dedo. O dedo não correr do selo, eu tinha que passar o dedo na língua, molhar o dedo, tudo salido. Eu ia rolar no papel do selo e você poder rodar o prato do toca-disco durante um bom tempo pra a mixagem ficar perfeita. Pra você fazer os dois ali, ó. É, é. É por aí. Então, no primeiro meeting do encontro dos DJs do Cupim, eu falei isso. Galera, vocês que têm, o número que eu dou é sempre uma geração. Vocês que têm 15 anos de carreira que não sabem nada ainda, pensam que sabem, mas não sabem. Vocês têm que chegar em casa e pegar uma chave de fenda, enfiar lá no botão do sync da controladora e arrancar aquele botão fora, quebrar aquela merda com força e trabalhar pelo menos no pitch, tentar acertar ali no pitch. É o início. Entendeu? É o início. E estudar música, todos os hits. Exatamente. Cara, você tem que conhecer a porra toda. Anos dourados, anos 70, 80, anos 60, 70, 80, 90, todas as gerações. A galera não gosta de escutar rock, cara. Como é que acontece? Não, eu fui criado em rock and roll. Eu fui DJ da Rally Davidson no Brasil, seis anos, cara. Eu fiz todos os eventos internacionais deles no Brasil, foi eu que toquei, porque eu era cabeçudo em rock and roll. Eu tocava pra eles cinco, seis horas de pista de rock and roll entre rock nacional e rock internacional. A galera acha que mesmo que um evento social tem que ser um muito eclético, né? Você não precisa gostar de tudo, mas você tem que conhecer de tudo, um pouco, pelo menos. Agora, o cara que tá mais ligado numa vertente tipo House, EDM, ele acaba se bitolando porque ele acha que essas coisas não vão ajudar a ele em algum momento. Mas, na verdade, cara, tudo que a gente vê hoje aí, muito do que a gente vê hoje, é influência do que teve lá atrás. Pra você parar pra analisar as coisas, você vê um monte de coisa, um monte de remake, um monte de coisa que são ideias que vieram lá de trás. Aí você vê música nova com levadinha de disco, sabe? Isso tem inúmeros exemplos aí, né? A galera fica bitolada, a galera não se bitolada. O maior exemplo que a gente teve no último ano, pelo menos que eu me lembro assim rapidamente, é o Get Lucky do Death Punch. Exatamente, eu ia falar isso, mas nem precisei falar. Disco, aquilo é disco total, cara, total, né? Aquilo é completamente disco. Exatamente. O Death Punch é completamente disco, anos 70, mas assim, bravo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, caramba, que é isso? Ela também ouviu, falei... Por que que os DJs hoje, os caras que fazem remix, estão buscando tudo, tudo na década de 70, 80, 90? Eu tenho uma pasta minha, aqui, eu fiz umas lives durante a quarentena, ainda estamos, mas lá no ano passado, de anos 70, só anos 70, todas as músicas versão house. Uma hora e meia, de anos 70, versão house. Por quê? Porque as músicas eram assim, são os arranjos, caramba, não tem como tirar a qualidade disso. Então, a galera que está começando, voltando aqui à tua pergunta original, tem que estudar tanto o original quanto o atual. Tem que entender e saber tocar os dois. Porque amanhã alguém liga, um amigo do teu pai liga, vai tocar para o amigo do teu pai lá que vai estar fazendo 60 anos. E aí, o cara só sabe tocar deep house? Só sabe tocar funk, sertanejo? Como é que fica? Então, tem que saber tocar, cara, cultura nunca é demais. Exatamente. Tem que saber de tudo, tem que ter as pastinhas lá separadas e conhecer tudo. Esse é o cara que quer ficar como eu, 42 anos de carreira daqui a 40 anos. O cara está tocando ainda e eu vou morrer com 90 tocando. É o Nile Rodgers, o cara, porra. Nile Rodgers, Até o Rodrigo Seta falou aqui no chat. Então, assim, aquela levadinha disco lá, porra, é muito maneira aquela música. Música que faz sucesso até hoje, se você tocar na pista a galera curte ainda. Eu não estou falando, eu não raro abro minha sequência de dance e estou com um Daft Punk que o povo vem, cara. Amarradão, Exatamente. Porque levado é ótimo, entendeu? Depois você bota os os AOC da vida, mais os novos, mas a... Cara, e toda a pista social, é uma coisa que eu falo para todo mundo, cara. A pista social, ela é geralmente de uma galera que não frequenta mais night. É uma galera que já está casada, que já está namorando, que já está vivendo uma vida de noivado, casadinho e tal. Então, as músicas não são tão novas. Você tem até, claro, você tem os últimos cinco lançamentos, você tem que tocar, porque está bombando e tudo que é buraco. Sim, sim, sim. Toque. Qualquer chamada de telefone, entendeu? Está ouvindo. Por mais velho que seja, o cara conhece a porra da música. Mas o bolo, a massa dançante, vai ouvir de cinco anos para trás, cara. Entendeu? Então, é onde as pessoas cantam, as pessoas entendem a música, curtem a música. Então, se bancar o supra moderno, o ultra moderno, nem sempre é a melhor proposta. O que adianta eu tocar uma música maneira que eu conheço, você conhece como DJ, mas o público que está na pista não conhece. Não conhece, exatamente, não faz sentido. São as particularidades do evento social, né, cara? A gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente vai tocar para não dar o Moisés na pista, né? Não dá o Moisés. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu vou te falar uma parada. Tem que ter muita carta na manga para trazer de volta. É verdade. Não é fácil, não. Depois você dá o Moisés. Cara, olha só, quantas vezes, olha agora, Renato, eu como DJ tocando, quantas vezes, de propósito, eu deixei a pista morrer para vir com uma cartada foda na música seguinte. Eu fiz, eu plantei muito isso. Pode ser uma técnica também, né? Mas o povo já zoou um pouco quando vai, não é zerar, mas tinham 100 pessoas, agora tem 30. Aí, ó, eu vim com aquela porrada e volta os 140. Sim, sim, sim. É isso aí. Então, o grande lance é esse, é você fazer ele levantar quem estava sentado. Todo mundo sai da pista e você coloca a Anitta. Aí vem todo mundo. Por menos a ala jovem, né? Mas é... Porque fecha social... A fecha social é a briga dos jovens governos. É, sempre. E você está ali no meio de árbitro. Exatamente. A gente fica ali de bucha, né? Quando eu toco em 70, 80, 80, 90, eu busco as versões house dos originais. As versões boas, tem muita merda. Sim. Mas eu tenho as versões boas que eu falei, pô, vou tocar essa música aqui agora, por mais que ela seja 80, 70, a galera jovem vai ficar. Porque vai dançar o ritmo que eles estão acostumados com a batida mais densa. E não o original lá de 70, entendeu? Você pega, por exemplo, uma galera gay não tratando I Will Survive original e bota o remix de hoje, você tem pena do original. Entendeu? Você pega, sei lá, lembra do Little Respect do Erasers? Pô, toca até hoje pra caramba, né? Tá bom o remix do cara aí? Porra! A música é que nem o Oscar Salgueiro fez da Madonna, o Like a Prayer. Sim, sim. É isso, entendeu? É isso. O Michael Jackson tem um monte. Pô, é. Aí você fala, cara, a galera jovem fica, não vai embora, não te abandona. Clássico, né? Música clássica, o que for clássico não morre, né, cara? Ele pode ser remixado, repaginado, mas se for uma boa, um bom remix, né? Se não... Porque tem aqueles remixes que fogem completamente do... O cara vai fazer o remix, ele viaja completamente aí estraga a música. É, estraga a música. Ninguém vai trocar. Eu não sou muito fã de... Tem coisas que ficam legais, tem coisas que não. Deixa eu só... Falei um superchat aqui, o Mônio Brabo, falou só pra dar uma força, sou do dia iniciante, foco o Tech House, Seus vídeos já me ajudaram bastante, né? Só esperando as festas voltarem. Valeu, Brabo. Obrigado aí. Aquele abraço. Valeu. Valeu, meu superchat. Quem quiser mandar superchat, fica à vontade, tá? Tem que saber de tudo, tem que saber de tudo, pô. O meu camarada também, DJ Luiz Barranco, tá aí na live, né? Ele falou pra botar Audit no Sink. Botar Audit no Sink. Eu acho o seguinte, eu não sou contra o Sink, né? Eu acho que tudo que vem pra facilitar, pra nos ajudar, é válido. O problema é que a galera depende do Sink. Isso que é pra... Você depender do Sink, eu falo sempre isso nos vídeos, o povo fica puto comigo. Não tem que depender do Sink, cara. Porque, assim, você pode até depender do Sink, agora perde tempo e edita o grid de toda a sua biblioteca. Quer usar Sink? Então faz isso. Fica dias internado na sua casa aí, olhando pro seu computador e editando o grid perfeitamente. Aí tu vai poder usar o Sink com tranquilidade, né? Fora isso, não. Então aprenda. Aprenda a fazer uma mixagem direitinho. É tipo jogar videogame, cara. Tu vai brincando ali, é uma diversão, né? Você fazer isso. Eu toquei anteontem lá em Angra. Te falei, fiz uma festa lá em Angra e... Cara, eu fiz... Toquei sete horas. Comecei quatro da tarde, terminei onze da noite. Aí... Cara... Durante a noite, sei lá, eu tive que acertar umas vinte, trinta músicas. Porque eu não fico, como você falou, de castigo, não. Eu tenho habilidade. Então, como eu tenho habilidade que eu tenho ouvido, cara, eu vou te falar uma coisa. As músicas estão batendo iguais. Iguais. Tá tudo certinho. Mas ela tá falando do compasso. Aí tu tem que acertar ela. Aí você vê o mapa errar e a música acertar. Eu falei, você falou, o grid está errado. Mas eu não vou acertar isso nunca, porque essa música é descartável. Daqui a pouco eu não sei pra uma nada. O fato é que o grid, ele não vai ser só pro sync, né? O grid, ele trabalha nos efeitos. Os efeitos, hoje em dia, eles trabalham diretamente em cima do grid da música, né? O tempo ali, você tem as opções de slice, enfim, delay, tudo que é efeito de trabalhar. Mas é aquilo, se você tiver com o sync ali mais ou menos, pro efeito, dependendo do que você estiver fazendo, vai passar. Agora, pra mixagem, tem que estar perfeito, tem que estar cravado. Não vai dar problema, cara. Vai passar vergonha. Eu já vi DJ passando vergonha. Eu já vi que faz festa, DJ, óbvio que eu não vou ficar falando o nome, porque não faz sentido, mas é pessoas que fazem eventos grandes e chegam pra mim e falam assim, pô, cara, olha só, eu fui tocar na festa tal, assim, em privado comigo, na festa tal, e, pô, comecei a errar tudo, porque o equipamento não tava identificando o BPM das músicas e tal. Eu falei, pô, cara, é isso que eu falo, é depender do sync, não pode depender do sync, cara. sabe? Não lê, vai no braço, bota o fone e faz, pô. Difícil, né? É mais interessante, né, fazer no braço, mas enfim, não tô aqui pra julgar, né? Lá no canal da House, que eu te falei, lá do Juninho, que eu vou te levar lá, 90% dos DJs só tocam no vinil, mano. É tudo em LK2, é uma arte, Eu vejo os caras fazendo, fico assim, meu Deus, eu já fui assim, mas eu perdi completamente a mão, eu tenho que parar o mês, ficar em casa treinando pra poder pegar, pô, mas é muito melhor. É muito mais legal. É mais gostoso, né? Você tá com a mão, literalmente, na música, né? O vinil é isso, Você tá com a mão na música. A mão tá na música. Pode falar assim, é... Agora é claro, mais uma vez falando, a gente tem a tecnologia a nosso favor, hoje em dia a gente consegue fazer coisas que eram impossíveis de se imaginar lá em, sei lá, nos 90 a gente não imaginava, a gente não tinha oito pontos de hot kill, a gente não tinha loop na nossa mão, a gente não tinha um monte de recursos, né? Então a evolução, óbvio que é boa, mas esse saudosismo da nossa escola lá de trás também é muito bom e isso é muito válido pra gente poder aplicar junto com as novas tecnologias que vêm chegando hoje em dia, né? Você sabe uma coisa que eu fiquei assim fascinado quando saiu no Denon, no Denon duplo, né? Aquele DNI 2000, é... tinham mais e menos no pitch, você lembra disso? pitch band. Uma tecla mais e menos. Sim, pitch band, pitch band. Você dava as clicadas e ele acelerava muito um pouquinho? Ou retrocedia? Eu vou te falar, eu adoro as controladoras que ainda vêm com isso, a Rainy acabou de lançar, a Rainy On, Essa nova controladora mais recente deles. E eles colocaram mais e menos ali o pitch band embaixo do tempo ali. Isso é maravilhoso, cara. É um papizinho de nada, é só um assunto, ele bota muito pra você no ponto. É muito de sensibilidade de quem tá tocando e que tá ouvindo ali. É muita prática pra usar mais e menos. Exatamente, exatamente, né? Eu acho muito interessante. Essas controladoras mais novas também, eu acho bem legais que estão vindo agora aí, tipo a Rainy 12, a 12, que vem emulando um toca-disco perfeitamente, né? E agora mais recente também. A Numer, que já tinha feito isso, mas um pouco simplificada, agora a Rainy botou pra quebrar com essa controladora nova deles. Eu tô muito... Eu tô aguardando ansiosamente a chegada dela no Mercado Livre pra ver por quanto eu vou... O que eu vou ter que vender? Qual... Se vai ser meu pin, se vai ser meu carro, se vai ser meu apartamento. Caríssimo. Vamos ver. Caríssimo. Olha só, o Juninho lá da The House comprou duas, você vai tocar lá. Show. Eu vi ela, eu as vi lá. É muito legal, né? É muito interessante. Qual equipamento você tá usando pra tocar, DJ? O que você usa no seu setup ali? Eu uso a XDJRX2, aquela que tem o painel no meio. Sim. É a XDJR1, aquela que tem o CD, e uma DDJRB pequena. Eu tenho essas três. Cada ambiente que eu vou, dependendo do que for, eu levo um pro outro. mas a grande, eu só levo pros eventos maiores mesmo. Saiu uma agora que custa 20 mil. Mas no fundo, no fundo, no fundo, cara, o programa... Meu camarada aí, o Luiz Barranco, que tá no chat aí com a gente, ele fez a loucura de comprar uma. Qualquer dia, eu vou trazer ele aqui no canal pra ele pra lá pra gente. Mas, cara, olha só, o importante é que o som seja bom, a placa de som seja boa, o programa que você usa. eu digo que o programa... Qual é o melhor programa? O melhor programa é o que te atende melhor. É o programa que você mais estudou. É o que você domina. Eu uso o virtual DJ. Você domina, né? Entendeu? Eu domino o virtual DJ de ponta a ponta. Eu faço tudo com ele. Os Teams que saiu agora... Maravilhoso, né? Aquilo é espetacular. Eu faço mixagens agora, eu usando... Tirando o vocal e deixando a música só no instrumental, eu não me preocupo mais em errar o ponto. Ainda tem um canto e eu esqueci que ainda tinha um canto. Então, pra evitar dúvida, eu vou lá no clico no vocal, fico só com o instrumental e faço a name e a name que saem mais. Mas a mixagem é onde você quiser. Exatamente, cara. Entendeu? Pô, eu te mostro uma frase, eu esqueci. Aí o cara tá cantando na música nova e tem um idiota que tá cantando na música... Não, eu esqueci, porra! Aí fica um trepado o voz que o rola é uma merda. Ficou conversando, né? Ficou conversando uma com a outra. Aí tu aperta o vocal, fica o instrumental e você mixa em paz, entendeu? Então, por quê? Porque eu estudei o programa inteiro. Eu fico ativando durante a noite a tela, o mapeamento da mesa, jogando as localizações. Eu uso mesmo o programa, uso pra valer mesmo. Os pads, o beat jump, o hot kill. Que na época do vinil eu não tinha isso, né? Você tinha que se preocupar com a mixagem. Hoje em dia... O kill era o nosso dedo, né? A gente ficava segurando a música ali no dedo, esperando chegar ao ponto pra voltar. Olha só, o Valdemir Fagundes mandou 10 reais aqui no Super. Valeu, Valdemir. Obrigado. Ele falou aqui, ó. Valeu, Renato. Valeu, Alexandre. Um abraço aqui de Cascavel, Paraná. Show de bola. Manda um abraço. Tá pertinho de Fora do Iguaçu, hein? Esse cara tá perto do Maurício Cury, que é de Ponta Grossa, se não me engano. O DJ Maurício Cury, sabe quem é? Não, não sei. Galera, entrem na página do Maurício Cury, o DJ, que é do Paraná também, acho que é de Ponta Grossa. É o cara que fez o remix do Bantecheiro. Ah, legal. Eu levo o Bantecheiro, fiz zilhões, a página dele tem 200 músicas. Entendeu? O meu camarada Barranco falou que comprou ela em dezembro de 2019. Foi logo que saiu, né, Barranco? Logo que saiu, ele teve, eu acho que foi um amigo dele que foi pra fora e conseguiu trazer pra ele. E ele não se arrepende. É um baita equipamento, né? É uma nave espacial. A XDJ-XZ é uma nave espacial, é uma nave espacial realmente. Ela pesa 20 quilos. É um equipamentão, né, cara? Então, essa mesa, essa controladora, que não é controladora, é all-in-one, né? É, all-in-one, é a multidão. Eles pegaram os gabinetes do CDJ-2000 e do Mixer, do 900, e fizeram um gabinete só. Juntaram todo aquele conjunto num gabinete único. É um baita equipamento, cara. É um baita equipamento. É lindo. Eu não tenho coragem de pegar o que eles cobram. Esse meu cabelo, ele conseguiu com um preço melhor porque ele teve esse amigo dele que trouxe pra ele, se eu não me engano, a história foi essa. Se ele aqui no canal, ele vai contar a história pra gente. Mas o que se cobra aqui é um absurdo, cara. Sei lá, estão cobrando 24 mil nesse multiplayer. Então, ele manda no Paraná. Ele faz fronteira com o Paraguai. O barranco é daqui do Rio. O Luiz Barranco é daqui do Rio. Tá, tá, tá. Achei que era o cara do Paraná. Então, no Paraná, o cara atravessa a fronteira ali e lá tem um centro do Paraná. Sim, sim, sim. Eu já conheço o tempo. E, ó, vou te falar, tô pra voltar lá, hein. É um perigo, cara. Ir pra esse lugar... Não, não dá nem pra... Ó, eu tive... Eu acho que eu fui lá, eu voltei com uma WeGo 3 e voltei com o Tractor, aquele pack da Tractor que vem com os dois time code, a placa de som... Cara, muito barato, velho. É impressionante. É? É, surreal, assim, o que a gente paga aqui. Mesmo você pagando em dólar e tal, o dólar tendo... Agora tá bem mais alto, né? Na época que eu fui lá, o dólar tava 4 e... Tava 2,40, 2... Mas ainda assim, hoje, com a cotação de hoje, você vai lá, você consegue trazer um equipamento a um preço acessível ainda, que vai valer a pena. Vou ter um por um só. É o meio fígado. Tem mais superchat aqui, DJ? Deixa eu só ler. É do mais brabo de novo. Ele falou, virei DJ na quarentena, já tenho treino para tocar em CDJ tranquilamente, mas nunca toquei em uma festa de verdade. Alguma dica para me ajudar nesse momento conturbado para começar a carreira com o pé direito? Capelli, é contigo. Então, vamos lá. Pois é, então, tem que estar pronto para a guerra. Você não pode descansar e achar que está em quarentena, não vou me chamar, porque daqui a pouco isso aí vai soltar. Eu vejo pela minha agenda que ela está... Ela está bombada. Ela não está solta, ela está presa. A coisa está andando. Mas na hora que isso aqui soltar, que as vacinas entrassem, se Deus quiser, até o meio do ano essa história acaba, quando soltar, que abrir as porteiras, vai todo mundo ser chamado com muita frequência. Então, você não pode desacreditar. tem que estar treinando, estudando, baixando música, porque a qualquer momento vai começar a rolar. Existe uma demanda de eventos, né? Exatamente. Está todo mundo ali segurando, segurando. Quando liberar, meu irmão... Agora, tem uma outra questão aí que eu vejo também, DJ. Vai rolar a briga pelo menor preço. Tem um monte de DJ desesperado para trabalhar. Vai ter um monte querendo voltar para o mercado. E aí, como sempre... Todo mundo come, todo mundo paga a conta, todo mundo tem fita, todo mundo tem... Eu sei como é que é isso. O único perigo dessa história toda é a galera que já está posicionada no mercado mais caro abrir os braços e fazer um preço mais em conta, porque depois voltar para o preço certo é muito difícil. Exatamente. Entendeu? Então, cara, mas eu não vou nunca dizer para o cara o cara que precisa desesperadamente do contrato, não faça, banque o difícil... Cada um sabe onde cala a perta, né? Não vou falar isso. Eu também falo isso. Não, não. Cada um tem que ter o... Não vai para a guerra. Tem que ter o preço. Se posicionar, agora fique ciente dos contras disso, né? Se me perguntarem qual é o meu preço, eu vou dizer, eu não tenho, porque eu trabalho com aonde vai ser a festa, o sobrenome de quem está me contratando, porque se der uma merda no sobrenome caro, no sobrenome de mídia, o tamanho da porrinhação depois é do tamanho do sobrenome da pessoa. Entendeu? Eu vou tocar onde? Num playground aqui da esquina ou no Copacabana Palace? Entendeu? Então, tudo tem um porquê do valor. Entendeu? Sou eu que vou tocar? É alguém da minha agência? Eu posso ir e não ir? Entendeu? Então, quem está começando tem que primeiro fazer o nome. Então, é importante que esteja presente do início ao fim. Os primeiros, sei lá, 15, 20 anos. Depois que você fez um nome que as pessoas já acreditam em você, é que você pode começar a querer bater asa. Agora, por que eu falo isso? Porque o ano tem 54 finais de semana. eu toco todo final de semana a vida toda. Na pandemia, isso não aconteceu. Vamos tirar esse período da vida. Mas eu toco direto desde... Cara, desde 85, 86 que eu toco todo final de semana. Direto, até agora. Quem não toca, às vezes toca um sábado, fica dois finais de semana, às vezes três sem tocar, e vai tocar de novo daqui a três sábados, sei lá quando, tem que estar muito treinado para não esquecer das músicas. Porque você, quando você não toca, você esquece. Verdade, verdade. Eu, na pandemia, que eu toquei pingadinho, cara, quando eu ia ligar o som que eu ia tocar, eu falei, caramba, qual é a música mesmo? Aí eu tinha que ir lá no histórico do que eu já fiz na minha vida para pegar algumas sequências para poder me lembrar de coisas muito básicas, assim, caramba, eu esqueci de uma coisa idiota. Você fica destrenado, né? Você fica destrenado. Você esquece. Então, o que acontece? Esse cara quer que eu toque 15 anos, 20 anos? É! Porque 20 tocadas no ano, 30 tocadas no ano é muito pouco. Entendeu? É muito pouco para você pegar de tudo. Você conhecer um casamento por 15 anos, uma festa de godas, uma rave, uma festa de música eletrônica, uma festa de funk, uma festa regada, música baiana, sertanejo. Entendeu? Então, é muito fracionado. Você precisa juntar 10 anos, 15 anos para você poder ter uma experiência e domínio daquilo que você está fazendo para depois você começar a querer dominar o mercado. Agora, tem que acreditar, maluco, senão vai, faz concurso público e vai ser DJ de final de semana. Aí, vai ganhar um dinheiro certo e você usa o DJ como um suplemento de renda. Exatamente. É isso. Exatamente. É mais ou menos o que você faz. Você trabalha na edição de busca da Globo e no final de semana você está com o tempo livre e você toca. É isso. Eu vivo só de DJ. Eu não tenho mais o tempo livre no final de semana, mas quando eu consigo eu toco. Você vive só de ser DJ hoje? Eu vivo só de ser DJ. Você consegue viver só de ser DJ? Consigo, cara. Quando a pandemia entrou, a minha média mensal era de 12 a 20 eventos por mês. Entendeu? Então, com as casas de festa e eu mesmo tocando, o que eu cobro supra o que eu preciso para viver. Entendeu? a pandemia deu uma porrada, mas quando voltar, foi o que você falou, existe um mercado reprimido. Você usou um nome legal que eu esqueci. Mas uma demanda reprimida. quando voltar, eu estou sentindo, daí que eu me ligando pedindo contrato, 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 orçamento, orçamento, o segundo semestre, agora algumas para esse primeiro semestre ainda meio que escondidas estão acontecendo. É, a galera não pode parar, né? Achar que por causa da pandemia aí que, ah, não, parei, não vou me atualizar, não vou deixar. Cara, aproveita o momento. Se você está sem evento, aproveita o momento para se atualizar. Organiza-se uma legal, né? Dá uma manutenção dos treinamentos. Mantenha o seu repertório ali, pô, afiadinho para você. Organiza. Organização de repertório é sempre um negócio complicado. Eu não sei você, mas eu às vezes vou pegando as coisas, eu vou largando, aí daqui a pouco eu vou ter que parar e organizar tudo para poder me achar, né? E como eu pego muita coisa, eu pego muita coisa. Por semana eu devo pegar, sei lá, eu pego quase 100 gigas de coisa por semana, cara, sabe? Então para ir filtrando, sabe? É muita coisa. Às vezes eu vou pegando e não consigo nem colocar o que eu peguei, aí quando eu preciso, eu vou lá, já busco pelo nome da música, já acho o que eu quero, já separo. Mas se a gente não tiver essa organização, é complicado. Então esse momento que você está sem festa é um bom momento para você, de repente, organizar o seu repertório, estudar coisas novas. É, o que eu digo é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, Bobo, né? Pega uma música do David Guetta, o Titânio, por exemplo. Eu lembro do Titânio porque ele marcou. Eu estava aqui em casa fazendo isso que você falou, a limpeza, né? Aí eu botei lá, David Guetta, Titânio. Cara, eu tinha 30 e tantas versões. Aí eu escolhi uma, que é a que eu toco até hoje, a que mais me agradou. Eu ouvi todas. E joguei fora 29. Entendeu? Fiquei com uma. Então você tem que escolher uma e ser aquela do teu filho. Do teu set. Aquilo que vai atender o público que você toca. Do que você colocou na música. Sim. Não dá para ter lixo, não, cara. Se você for acumular lixo, tem uma hora que a máquina entope. Também tem uma hora que o HD acaba. E você não vai usar nunca. E não faz sentido. Exatamente. Deixa eu só mandar uma alusão aqui para o Darral Brasil, que mandou o superchat. É ele, o Juninho. É ele, o Juninho. Estou convidado para tocar aí contigo, hein? Pô, show de bola. A gente vai um vídeo fazendo um vídeo. Obrigado aí pelo superchat. Aquele abraço. Fortalecendo aí o nosso bate-papo. Eu ia te fazer uma pergunta. Acabou que fugiu a pergunta aqui, cara. Era sobre repertório. Mas, enfim. Vamos tocando. Tem pergunta do chat da galera aí? Vamos dar uma olhada aqui no chat, então. Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui no chat. O Darral falou o seguinte. Renato, acompanha o seu canal há um bom tempo. Vou acompanhar a sua participação no TBT Mix junto com o Capelli. Show de bola. Vai ser um prazer participar aí e divulgar aqui no canal para a galera. Enfim, vai ser um prazer participar. Obrigado aí pelo convite. O Valdemir está falando que comprou uma DDJ 400 lá no Paraguai. Paraguai é vida, né? Está atrás de você aí. Pagou 1.350, está vendo? Aqui está custando... A minha... 1.800. A minha, uns 3 meses atrás, eu paguei 2.400, cara. Comprei no fornecedor oficial da Pioneer, né? Porque tem garantia e tal. Às vezes a gente preza por isso, né? Quando consegue, vale a pena prezar por isso. Vamos lá. O Ricardo falou que as sequências a gente esquece, né? Mesmo as sequências que a gente sempre faz, a gente esquece. Aquele papo que a gente estava falando sobre... Sobre... Sobre o... Você manter ali... Você se manter ali treinando, né? O Rabo colocou aqui três coisas que o DJ Iniciante não pode fazer. E aí, DJ? Três coisas que o DJ Iniciante não pode fazer. Cara, é... Não são só três, não. Tem muito mais de três. Mas tem que ter... Primeiro, ele tem que ter... Ele não pode ir para a festa enfraquecido no sentido de não ter o domínio do repertório que ele vai tocar. Ele tem que entrar no evento. Eu vou falar de uma experiência minha pessoal, mas que não serve para os novos. Eu chego num evento, Renato, eu olho o salão vazio. Vazio. Com qualquer decoração que tiver, eu já sei o que eu vou tocar só de olhar ele vazio. Eu já sei o que vem. Então, você tem que ter domínio do espaço, do repertório, para quando os convidados chegarem, você saber exatamente o que vai rolar. Você não pode fraquejar. Senão, você começa errado e a construção de uma pista errada vai errada até o fim. Vai errada, exatamente. Ou você, para refazer isso, você começar errado e colocar a festa no tempo certo, é muito difícil. É muito difícil. Então, você tem que ter domínio absoluto. Segundo, não beber nunca, não fumar nunca, não ficar dando em cima da mulher lá na pista nunca. Elas é que dão em cima de você. Não levar namorada. E você não levar namorada e mulher de jeito nenhum. Você é profissional, você não está ali curtindo. Exatamente. Você tem que ir para a festa sozinho, bem arrumado, saber onde é que você está pisando, comportamento, barba feita, se for de barba, mas arrumado, cabelo com gel, falando português certo, sem gíria, tudo é comportamental. Antes de você tocar, antes de você dar play na primeira música, você já chegou na festa, já estão te vendo. Exatamente. Ih, aquele cara ali, amarromado, aquele é o DJ? Aquilo que você contratou? Pois é, esquisito, não sabia. Mas você chega arrumadão, porra, aquele é o DJ? Maneiro, hein? Olha lá, olha a pinta do sujeito, olha lá. Exatamente. Entendeu? Então, tudo é comportamental. Quando você for dar play na música, já fizeram o teu julgamento, você já foi julgado. A tua sentença é a tua pista. Exatamente. A pena é a tua pista. Você pode ser absolvido, você pode ser condenado o resto da vida e ninguém vai te chamar. E quando a festa termina, olha só, aquele evento que você vai fazer, ele já foi, você já recebeu. Você está tocando aquela festa ali para o futuro. O cara que está na pista vai pedir teu cartão. Pô, tu tem cartão aí? Pô, tu é bom, hein? Entendeu? Então, você vê, eu com 40 anos de carreira toquei sábado em Angra com uma galera que me conhece pouco. Cara, cartão ainda. Dando cartão direto. As pessoas, sete horas de pista, eu juntou. Aí, já vão me contratar na semana que vem e no outro e no outro o pessoal que está longe do Rio, entendeu? Então, é isso. Então, você tem que ter domínio, tem que estudar as músicas, não ficar preso a um, dois, três ritmos, tem que tocar dez ritmos numa noite, mostrar o cenário eclético do repertório, que você é capaz de tocar 70, 80, 90, 2 mil, sem ser brega, sem ser velho, entendeu? Sendo moderno. Ah, cara, isso aí, Renato, é... Não dá para falar só três coisas, tem que falar um monte de coisas, porque são coisas extremamente importantes, né, cara? Principalmente o comportamental, né, cara? A gente vê tanto o DJ fazendo besteira na festa dos outros, cara. Eu não sou contra quem bebe, eu acho que, pô, isso daí é de cada um, mas se você está a trabalho, cara, pô, seja extremamente profissional. se você está numa empresa, você não fica bebendo, por que você vai beber numa festa? Né? É a mesma coisa. Você está trabalhando, só que você está trabalhando numa festa. Não dá nada. Você vai trabalhar com a tua mulher do teu lado? Exatamente. Entendeu? Até batir com o microfone na boca, é exatamente isso. Não dá. Imagina se todo garçom, se todo staff que for trabalhar numa festa, for levar a sua namorada. Se levar a sua namorada, imagina. Não existe isso. Exatamente. Não tem. A menos que o seu companheiro trabalhe também. O seu casal também é fotógrafo. A minha mulher é fotógrafa. Aí, não raro, eu falo, pô, que maneiro, então já me indica ela. E ela fecha muito o contrato comigo. Aí, cara, a gente sai na porrada na primeira festa. Vou guardar minhas coisas contigo aí. Não, aqui não. Tu vai botar esse equipamento longe daqui. Toma conta comigo, não vai tomar conta de nada. Eu estou tocando. Enfim essa merda aqui atrás da caixa de sons, mochila com leite. Amarra essas mochilas aqui atrás da caixa de sons e não fala comigo a noite toda. Eu me transformo, eu fico um bicho, cara, eu fico até com um cara mais alto. Ela pede para você não soltar a fumaça. Essa é clássica, né? Essa é clássica de fotógrafo também, né? O laser eu já não levo mais. Agora, a fumaça, eu combino. Agora, eu vou falar a verdade. Eu combino com todos os fotógrafos. Até o meio da festa, quase, eu não solto mesmo. Não, não. Aí, do meio para frente, a coisa já engredou que os caras fizeram as fotos principais, né? Isso aí. Aí, eu vou soltar a fumaça. E, às vezes, quando tinha o laser, ó, vou ligar o laser, sai da linha do laser, fotografa o laser na mesma linha que ele está. Então, tudo isso a gente combina. Eles sobem no palco comigo, o fotógrafo é de cima. Eu solto menos fumaça. Eu sou puta velha, né? Então, a fumaça eu não jogo na pista, eu jogo na parede. Eu deixo o ambiente com menos fumaça. mas eu também não gosto muito. Entendeu? Então, mas eu preciso dos efeitos que o cliente me pagou. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que devolver o que está contratado, que são os efeitos. Mas tudo combina, cara. Tudo é questão de comportamental. Tu tem que chegar... Você ainda sozinho na festa, tem você, tem a fotografia, tem a filmagem. Tem que ajudar, né? Tem... Os colegas estão ali trabalhando igual a gente, né, cara? Pô, é claro, é claro, imagina. O estrobo, eu nem levo mais estrobo, nem tenho mais estroboscópio, eu uso os moves como estrobo. Um estrobo, sim, 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 sim. É, entendeu? É... Eu tive problemas na minha carreira, nesses últimos 40 anos, com duas festas, com dois adolescentes que desenvolveram a efeitosia no meio da pista. Sabe a festa que eu te falei que queimou os quatro os quatro twitters? Nessa festa, eu tava com aquele super estrobo que tinha gigante. 3 mil! Cara, eu tava com aquilo na frente da... Eu liguei o estrobo, a menina é na hora. Na hora, é na hora. É que um amigo nosso, ele é paramédico dos bombeiros, e ele tava na festa com a gente. Ele deu um pulo e na hora ele conseguiu prender a língua da menina e tal. Ele é paramédico, então ele tem técnicas, né? E eu ali, ajudar até que os bombeiros chegassem. Então, é muito complexo. Estrobo é um negócio muito complexo. Então, deixa eu te contar. Eu tive um caso de uma menina que teve uma convulsão na pista e um outro caso da amiga dela, amiga da aniversária, a gente vinha falar comigo, ela não liga o estrobo, porque nós temos dois amigos que são epiléticos. Eu mandei, eu falei, sobe na caixa de som o cara que tava comigo, desmonta o estrobo, desmonta ele, porque eu não quero ter o risco de ligar, né? É verdade. Então, parei, o moving head não tem a frequência do estrobo. É, não é forte. Não tem a frequência de ligar, né? Porque é diferente, é uma palheta que fecha. O estrobo não, ele é frequência. Ele é frequência. É tudo de flashzão, né, cara? O moving head, não. O moving head é aquele foco ali, localizado, né? É diferente. É um efeito legal, mas que não vai ser a mesma potência, a mesma coisa que o estrobo, né? Ainda mais o super estrobo. Você lembra do Elturf North Shopping? Não sei se você lembra. Eu cheguei a fazer umas matineiras lá com o Dudu. Não sei se você deve conhecer o Dudu. E lá no Elturf North Shopping tinha um maxi, ultra, mega, super, foda pra cacete estrobo. Ele era redondo, cara. Ele ficava no centro da pista. Pra você ter ideia, às vezes a gente dava, ele tinha a opção de flash e tinha a opção de ficar ligado fazendo o estrobo. Então, às vezes, a gente queria dar um efeito de alguma virada e tal, tu dava aquele flash, né? Só aquele flashzão e mais nada. Ele era tão potente que quando a gente dava o flash, às vezes, desarmava o disjunto da iluminação. Só pra você ter ideia. Acredito. Imagina o negócio daquele que a pessoa tem problema. Não. Não dá, cara. Não tem edições. Não tem, não tem como. Impossível. Violento demais. É muito forte, muito bravo. Vamos ver quem é que tá aqui no chat com a gente. Vamos lá. Dar uma olhada aqui. Isso porque a gente não falou do Planeta Xuxa, Mônaco, Jogos Olímpicos, Jogos Panamericanos. Fala aí. Planeta Xuxa. Não, não tem as perguntas aí da galera. De repente, alguém pergunta. O Berger falou aqui. Os caras da velha guarda merecem respeito. Obrigado. Olha só. Todo mundo, quando liberar, o Cupim vai organizar o DJ Smith. Tem que ir, cara. Todo mundo tem que ir. Num domingo, não tem desculpa pra não ir. O último, repetindo aqui, o último foi espetacular. Tinha 200 pessoas. Balbouro palestrou. Eu falei, o Manet, o André Berneck, o tal. Todo mundo, como eu falo, o Luiz Henrique tava lá. Foi muito legal. Muito legal. Tava crescendo o incógnito. Sim, sim. É importante, né? Ter essas coisas, porque você consegue fazer um network ali com outros DJs, você consegue trocar informações, né, cara? Isso é muito legal, né, cara? Eu acho que onde a gente consegue mais enriquecer, assim, de conhecimento, de informações, é trocando mesmo com outros DJs, conversando, é fazendo o que a gente tá fazendo aqui, trocando ideia e tal. É muito importante, realmente. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui mais uma galera aqui escrevendo no chat, ó. Concordo com tudo que você falou, mestre, disse o DJ Genivaldo Saraiva. Abraço. DJ Paulo Ricardo disse o seguinte, minha esposa vai comigo às vezes pelo fato de ela me ajudar a carregar aparelhos, até me servir, já que não tem garçom que aparece, que parece, que não tem olho. É, eu já passei por isso. É, é uma situação complicada, né, cara? A gente tá na festa, realmente dá fome, mas assim, eu, eu particularmente, eu não peço. Eu não peço, DJ. Eu não peço nada, eu fico na minha. Se alguém vier e trouxer alguma coisa pra mim, beleza. Ou então tem festas que tem bufê de apoio, né? Festas que tem bufê de apoio, que é pra quem tá trabalhando e lá. Mas, eu, eu particularmente, não sou de ficar pedindo. deixa eu esclarecer bem isso pra galera, que eu tenho, eu tenho muita experiência nisso, eu tenho experiência nessa merda toda. O lance da comida é o seguinte, eu hoje, cara, sou amigo de 90% dos bufês, né? Eu conheço a galera, os donos, a galera que serve e tal, então eu passo menos sufoco, porque eu, eu entro na cozinha e saio comendo o que tem pela frente. quando não me serve, eu boto a música mais longa, saio do som, eu entro na cozinha, o que tiver na frente eu vou comendo. Isso aí é coisa minha. E segundo o seguinte, os garçons, olha só a cena, o garçom toca bandeja, servindo os convidados nas mesas. Quem tá dançando não tá comendo, Mauro. E você que tá tocando, você está do outro lado da pista. Meu irmão, sabe quando o garçom vai te servir lá? Nunca! Verdade. O cara não vai sair dali ele tem uma barreira de gente dançando, aí ele vai com aquela porra daquela bandeja cheia de comida, tudo pra nem derrubar aquela mesa. Aí ele não vai arriscar porque vai tomar uma broca monumental do dono do buffet. Exatamente. Ah, porque o Didi tá com fome, foda-se. Entendeu? Ele que saia da mesa e só que venha comer aqui. Como eu já aprendi isso, eu saio do som e vou atrás do Didi. Eu fico marcando o garçom. Só que eu sou amigo dos garçons também hoje em dia, pela minha... Isso é uma coisa boa, ter o garçom amigo é bom. Porra, aí os caras vão lá me servir mesmo, na marra. O cara prepara um pratinho e diz, meu, eu tô com fome. Mas já aconteceu, já aconteceu, deu ligar pro dono do buffet. Eita, pera, como é que tá aí? Tá lindo. A hora que eu comer vai ficar melhor ainda. Meu irmão, aí dá cinco minutos, vem, dá cinco minutos, vem, um exército de garçom te servindo o som. Nossa, que milagre, os caras te encontravam na mesa de som, né? Porque eu liguei pro dono do buffet. Porra, meu irmão, aí o seguinte, aí conversando, eu falei, vocês têm razão, cara, eu tô lá do outro lado da pista, tem duzentas pessoas entre eu e o garçom. Por que ela não vai enfrentar a pista me servir um cara, entendeu? Que tá lá tocando, ele nem imagina que eu esteja com fome. Ele nem lembra, entendeu? Então, o famoso kit sobrevivência, maluco, entendeu? Uma parrinha de chocolate. Isso aí tem que ter. O pílico da vida que alimenta, aquela troca enorme, como aquela porra bebe água e coca-cola que quando terminar a festa você vai comer em casa, entendeu? Tem que ter na mochila, ok? De sobrevivência, galera, tem que ter. Todo mundo leva, a gente sabe que vai passar o seu fogo. Você tem que primeiro chegar alimentado. Ah, festa às oito da noite, meu irmão, janta em casa às seis. Janta, come que nem um louco. Exatamente. Chega sem fome na festa, porque a pior coisa do mundo é você chegar para trabalhar com ansiedade de fome, não tem nada pior você ficar querendo comer os docinhos na entrada. Não tem nem que acordar de saída, tu quer comer o bem casado na entrada. Você almoça nem dia, uma hora, vai fazer uma festa às oito da noite, nove, tu tem que jantar em casa antes, cara. Entendeu? Quando dá tempo, a gente, ah, eu estou montando o som, não dá tempo. É, paciência, leva um pouquinho de sobrevivência. Exatamente. Entendeu? Então, tem jeito. Agora, a esposa do cara que ajuda ele a carregar o equipamento, é o famoso hold que não fica na festa, né? Ele monta e vai embora. Ele volta para buscar. Então, ela tem que ir com ele montar, amor, um beijo, vai embora, volta três da manhã. Entendeu? A desculpa de que ela vai ficar na festa para tomar conta, ela vai tomar conta do quê? Vai ficar me servindo? Olha só, da House Brasil tem aqui, a Capelli, conta uma passagem engraçada que ocorreu em algum evento seu. Porra, tem milhões, cara, deixa eu me lembrar aqui. Tem, tem confusão, enfim, cara, é, porra, deixa eu me lembrar. Pergunta outra aí que eu vou, eu vou buscar uma coisa engraçada aqui. É, vamos lá. É, o DJ Jodani disse que por isso que eu já vou ao jantado de casa. já vai comigo. Tem que sair de casa comido, todo mundo, todos nós. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui, tem mó galera aqui no chat, rapaz, que mensagem pra caramba. Vai perguntando aí. Eu tenho contexto que eu estou tentando lembrar de coisa engraçada aqui, tem muita, tem muita serra justa, né? É, isso daí? Ó, deixa eu contar uma história aqui de igreja, outra de igreja. Eu estava na igreja, igreja super lotada, sabe esses pés, esses casamentos que tem mil pessoas na igreja, mais cinco mil na festa. Eu fiz muito som de igreja, né? Então, eu estou lá de cima, eu e um milhão de pessoas, né? Foto, filmagem, DJ, o cara da luz, cerimonial, recepção, enfim, todo mundo lá em cima esperando começar. Faltando cinco minutos pra começar, o cerimonial me liga. Desce aqui, correndo. Quem é que está contigo aí? Pô, estou eu, o cara da filmagem, o cara da foto, eu tenho segurança, terminou-se da recepção, desce todo mundo aqui na porta da igreja. Ih, deu merda, maluco. Descemos todos, né? Na rua, lá no centro. A parada é a seguinte, recebi uma ligação agora, anônima, dizendo que tem uma mulher vindo pra cá com uma criança que é filho do noivo, não vai ter casamento nenhum que ela vai fazer um barraco na igreja. Rapaz, que perigo, que perigo, Caramba, maluco, que isso? Está todo mundo em pânico. Eu falei com o noivo, ele mandou ficar quieto e a segurança vai ficar aqui na porta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que a gente faz, Capeli, se a mulher começar a gritar, eu vou preparar, eu vou, vamos tocando o cortejo, vamos fazendo o casamento, se a mulher começar a gritar no meio da cerimônia, eu estou de cima, eu estou vendo. Eu vou soltar uma música bem alta, tipo assim, é hora de uma benção, acelera as alianças, faz alguma coisa, em casa, mas eu vou soltar uma música altíssima pra dar aquela segurada e abaixa o segurança do catar e levar a mulher pra rua. Aí, aquela lá de cima, eu comecei a olhar as crianças lá embaixo, se a mulher já estava dentro da igreja, que ela podia ter ligado, já aqui dentro da igreja, e não chegando, ela podia ter feito isso. Pô, mas não rolou, a mulher não apareceu, ou matada, ou o noivo ligou, olha só, não vem não, eu te dou tudo que você precisa, o dinheiro já está na sua conta. Quanto é que você quer? Nem vem. Quanto você quer pra não fazer isso? Pô, eu vou fazer de apostas, eu vou fazer de tudo. Caramba. Agora, olha só, o pessoal está pedindo aqui, o Luiz Henrique, DJ, está falando sobre o planeta Xuxa, o planeta Xuxa aí. Pois é, cara, foi o ano que, foi o ano da gravidez da Sasha. Foi emblemático, né, porque quando a Xuxa saiu de licença aqueles três meses pra ter neném e voltar, cada final de semana eu apresentava com artistas diferentes. E eu ajudei muito, porque eu já tinha experiência no programa, e então eu fiquei ali naquele bate-bola com eles apresentando, e eu na mesa de som, junto com o Sorrel, com o Rezendinho, que você conhece bem, levando o programa, e foi uma experiência inacreditável. Foi assim, um ano que me jogou, inclusive, a mídia pro Brasil inteiro, né? Eu era, em 98, eu era o DJ do Brasil, porque eu era o DJ do planeta Xuxa. Então tinha essa mídia que tem hoje, era tudo voltado pro programa de auditório, e, cara, eu toquei no Brasil inteiro por conta disso. Eu tô lembrando agora do Molejo, o Molejo fez um programa comigo, que eles apresentaram, e tava tendo sorteio da Cinderelas do Planeta. A Xuxa sorteou 15 meninas, e no final do ano fez uma festa de 15 anos pra 15 meninas, de presente, a gente foi lá no Fluminense, inclusive, eu apresentei essa festa, eu saí da mesa de som e apresentei a festa. A Marlene me colocou como apresentador desse programa, e o Molejo, na hora que o Molejo sorteou, aí, elas vão dançar a valsa, aí eu lá do som gritei, vão dançar é comigo, não com vocês, não. Aí ele olhou pra mim, esse, o Anderson, olhou pra mim e falou assim, ah lá, aonde a gente veio lá, se engraçando, elas querem a gente, não é você, não. Aí a plateia, olhou pra mim, é ele, é ele, essa zoação no palco, porque ele tá gravado, eu tenho essa imagem, eu tenho essa imagem aqui do YouTube, tem esses vídeos. Mas foi fantástico, a Ivete Sangalo, no último programa, antes da Xuxa voltar, me chamou no palco no final com ela, vem aqui, desce aqui, finaliza o programa aqui com a gente. Aí eu desci com as paquetas, e o Kenesse, fiquei muito amigo deles todos, Claro, fiquei um ano lá dentro do programa. O programa que eu chamo naquela época, ele foi muito importante pra divulgar a imagem do DJ, né, porque eles levavam muito pelo, Irae Campos, Robson Vidal, Malboro, Tubarão, Tubarão, Tubarão ia também. Tubarão. Assim, lá atrás, né, 90 e poucos lá, pô, ele já fazia isso. Eu fiz em 98. O DJ não tinha o destaque que ele tem hoje em dia, né, mas o programa já fazia isso, ele já tinha essa visão, né, da importância do DJ, né, do... Pio Cuca. Cara, tem um lance na churça, incrível. Lembra do Vini? Sim. Eloísa Mestre Cadeira? Então, o Vini, depois de Eloísa Mestre Cadeira, ele lançou uma segunda música. Eu não lembro agora o nome da música. O fato é o seguinte, o Vini era um cara legal, muito gente boa, um cara legal pra caramba. Aí no camarim, a gente conversando, eu falei, Vini, quando você foi cantar a tua música, fica tranquilo, que a galera já tá no embalo que eu já tô tocando há um tempo. Aí ele assim, ué, como? Eu vou lançar hoje? Pensa que vai. Aí ele assim, tá vendo? Tem que dar valor pros DJs, galera. É o tio staff com ele. Tá vendo? Olha o cara. Eu fui entrar lá e já tá todo mundo amaciado. Eu falei, mas Vini, é um mês que eu já tô tocando tua música e a plateia já tá dançando. Ele já tinha ido no programa. Meu primeiro programa, se não foi ele o primeiro artista que eu, assim, cruzei de saída, eu mexo a cadeira, que a Luísa mexe a cadeira. Foi assim, eu já soltei o remédio. Quando a Xusta entrevistava os artistas, o áudio vinha pra mim, eu tocava o programa. Pra quem não sabe, o Sorrel, o Sonoplast, ficou tão confiante em mim que metade do programa era meu áudio, a outra metade era o BG deles. O resto era tudo comigo, transformação, desfile, entrevista, saída de comercial, volta de comercial, qualquer outra coisa que não fosse BG dos artistas, era comigo. Eu combinei com ele. Olha só, eu vou tocar direto. Durante quatro horas de gravação, eu vou tocar dance direto e você me tira e me coloca no ar. Então, ele mixava, me jogava, eu falei, eu tô tocando. Aí ficava já alerta. Porque a próxima mixagem, eu sabia que eu tava sendo gravado, que aquilo ia ao ar. Então, eu tinha que encaixar a música no que tava rolando naquele momento. De repente, mudar que entrava e dar uma coisa melhor. Quando os artistas cantavam e iam pra entrevista logo depois da música, tinha aquele minuto de entrevista, né? Eu vim com os remixes dos próprios. Entendeu? Então, que eles não eram tão acostumados. Eles cantavam do BG e pronto. E eu vinha com o remix. Era muito maneiro. Porque, pô, caramba, o próprio Vini fez o comentário. Tá vendo aí? O cara amaciou pra mim. Ele entrou, contou, pô, foi um estouro, cara. Pô, e quando a Gloria Steffan foi no programa, cara? Eu quase chorei. Fiz uma foto abraçada com ela. Porra! São experiências que são muito... Que marco! A televisão proporciona isso pra gente, né? A gente... Proporciona. Eu fiz... Internacional, eu fiz Gloria Steffan, eu fiz o... Lembra do Hal Bizarre? Sim, sim. Hal Bizarre! Lembra? Eu esqueci o nome da banda. Eu esqueci o nome da banda. O MC. Como é que é? O MC. O MC, exatamente. Eles cantaram no programa quando a música tava no auge. Na época 98 ali, tava explodindo, né? Eles foi lá tocar, em 98 foi lá e foi... Ritmo da noite tocava todo dia, Hal Bizarre. Exatamente. A Alexia cantou lá. Cantou várias vezes. Pô, os artistas todos, cara. Os artistas todos. Foi má... O Planeta Xuxa era mágico. Era uma coisa assim, a energia do programa. A abertura do programa. Quando ela entrava e tocava aquelas músicas de abertura, você já ficava arrepiado, você ficava louco. Você cantava, pulava ali, mesmo que você não quisesse. É verdade. Entendeu? É boa. Era uma coisa de louco. E teve um lance que... O Jorninho pediu pra falar uma história engraçada do Planeta. Teve um lance? Essa foi demais. A Marlene preparou comigo uma música pra saída de comercial. Que era uma música que a Xuxa adorava. Que no meio da música o cantor falava assim, É... Equador! Lembra disso? Sim, lembro. Equador, lembro. Equador! Era uma música eletrônica da época, lá na década de 90. Então, eu preparei a música toda. E sei lá porquê, até hoje, eu não sei porquê, no CD2, eu resolvi ouvir o samba do Salgueiro. Eu tava com o samba do Salgueiro ligado. Qual foi a música que eu soltei? O samba do Salgueiro. Caralho! Aí, eu vou te falar uma parada. Eu usava o meu fone, e tinha o fone da Globo. Aquele fone que a gente fala com a suíte, né? Você conhece a gente? Olha só! Aí... Caralho! Mandou o samba do Salgueiro. O fone que a Marlene falava comigo vibrava em cima da mesa. Ele tava assim, tremendo. E o fone, o fone, não vou botar essa merda no ouvido agora, nem fudemos. Vou dar uma meia hora. E saiu pro comercial, né? Aí, beleza. Aí, cara, começou a chuter papel, bolinho de papel bolinho de papel na minha cabeça. Direto. Chuvei o papel na minha cabeça. Por quê? Porque a técnica do pé do Teatro Fênix ficava em cima da cabine de som, onde eu tava ali com o painel de LED, e o chá ficava em cima. E a galera toda me conhecia, muito, né? E começaram a amassar papel. Aí, eu olhei pra cima, pega o fone! A Marlene quer falar contigo! Aí, eu falei assim... Não quero, não. Quero falar com ela, não. O que é que é o seguinte? Eu tinha duas câmeras pra mim. Eu tinha duas câmeras em mim. E ela lá na suíte tava vendo que eu tava de pirraça com ela, não queria pegar o fone. Ela mandou, ó, ele tá vendo, ele não quer pegar, eu quero falar com ele. Aí, eu falei, pô, vou pegar o fone. Isso começou a rolar. Eu peguei o fone, botei... Fica na puta! Eu mandei você tocar a porra da música do Sol do Sol do Sol do Sol. Falei, mas... Foi sem querer. Aí, eu fiquei pensando assim, pô, foi tão legal o programa, né? Você demitido hoje, cadarei, que merda. Foi tão bom aqui, né? Na Globo, DJ do Brasil. Depois disso, o Salgueiro foi campeão, né? Foi fazendo o Salgueiro. Não, só que essa música de 84, eu tava em 98. Aí, 83. Aí, eu falei, pô, eu tô lamentando comigo mesmo, né? Olhando o palco, olhando a plateia, aquela loucura toda. Tipo, como foi legal ficar aqui, né? Você demitido. Aí, ela assim, tá bom. Então, quando voltar do comercial, você volta com a minha música certa. Que eu vou avisar no palco. Aí, ela avisou e o Kendenza... Porque, cara, quando eu soltei o samba, que era pra ser uma coreografia de música eletrônica, virou um samba. Então, as paquitas de o Kendenza, em vez de dançar música eletrônica, eu passei a sambar. Do nada. Aí, quando voltou do comercial, eu voltei com a música certa. Tirei o CD do samba lá, correndo, botei... É, porra! Aí, eu me tremia todo, botei. Imagina. Eu vou botar o fone, levei minha hora botar o fone. Bota o fone! Bota o fone! Não vou botar o fone. Bota o fone! Tem a galera... Tem a galera que... Cara, olha só, teve um outro lance. Eu tava fazendo jogos olímpicos no tênis de mesa. Tênis de mesa é mó silêncio, cara. Mó silêncio! Mó silêncio! Oito mesas, cinco mil pessoas no auditório, e eu lá, tocando, né? Eu era frente, né? Eu era DJ do jogo lá, da arena. E tênis de mesa, mó silêncio, né? Aí, toda vez que coincidia todas as mesas pararem, eu tinha que botar a música. E a última mesa era muito longe do que eu tava. Eu não vi que o cara tava jogando ainda, tava no saque. Eu achei que ele tava parado. Soltei a música! Eu voltei, nunca vou esquecer. Eu soltei o skunk. Vou deixar! Só que nós vamos no máximo pra animar a plateia. A última mesa, o cara ia sacar, maluco. Ele tava, tinha uns sete mesas parada e a oitava jogando no saque. Então era tudo parado. Quando eu soltei tan, 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 do, do... O cara lá, toda a equipe levantou, tipo, tamo jogando, filho da puta! Aí, desculpa! Imagina, Renato, cinco mil pessoas pulando e o cara com a raquete pra cima. Tô jogando, seu filho da puta! É, é complicado. Desculpa, desculpa internacional sobre essa coisa. transmissão aberta pro mundo inteiro. O Brasil enlouquece! Eu devo ter virado um mídia lá fora, né? Eu sei que tá aí, alguém deve ter reclamado pra caralho. Alguém, alguém que fala de tudo. Ainda bem! Ainda bem! Essas coisas, essas coisas são complicadas, né, cara? Essas coisas que acontecem às vezes com a gente, né? Numa situação dessa, ali, que você tá, é, você tá soltando um evento, né? É diferente de uma festa, né? Televisão, evento, um evento esportivo é bem diferente. A dinâmica é outra. Olha só, o Paulo Ricardo perguntou aqui, e os programas de rádio? Quais rádios você participou? Nunca fiz. Nunca fiz. Só em Mônaco. Quando eu vou tocar em Mônaco, teve um dia que eu fui dar uma entrevista numa rádio pra falar da música brasileira. Mas programa de rádio eu nunca fiz, nunca fui locutor. Eu conheci as rádios todas, eu visitava, mas eu ia visitar só, conhecer. Mas nunca fiz rádio, nunca fiz locução de rádio, não. Só televisão e festa mesmo dos eventos, né? Aliás, é muito bom, né? Eu gosto muito de rádio, é uma pena que está perdendo espaço, né? Porque não tem mais a mesma audiência que tinha antigamente. Ah, como é que perdeu espaço? Todo mundo fez rádio. Sim. Então, as grandes rádios perderam o espaço delas, mas multiplicou o número de canais. Sim, sim. Então, na verdade, é que nem a televisão. os canais abertos, Globo, SCT, reclam e tal, perdendo espaço para o streaming, né? Eu hoje faço a minha grade, eu não fico mais preso à grade. Eu vejo o Jornal Nacional duas da manhã. É isso. A própria... Spotify, né? Spotify, Deezer, as plataformas de streaming aí. Hoje em dia, eu vou no dentista, a minha dentista, ela não ouve o sádio, ela ouve Spotify. É isso. Antigamente, a gente ainda tinha tipo, Antena 1, tu entrava no consultório, era Antena 1, né? Antena 1. Tocando. Agora não. Paradiso. Oi? Paradiso, Antena 1. Paradiso, pô. Mas hoje em dia, é porque você faz o seu playlist, né? Aquilo que você falou, você... É isso. Ela está ouvindo a playlist dela. Você gravou pra ela. Exatamente, exatamente. Aliás, o podcast aqui vai ficar disponível também nas plataformas de streaming. Não vai ficar ainda essa semana, mas possivelmente na semana que vem já estará disponível também. Pelo menos o Spotify também vai estar disponível. Boa, boa. Vai pular, manda aí, manda os links, você já manda. Vai esse projeto pra frente, né? Vai acreditar, vai dar um trabalhinho pra editar, mas estamos aí pra isso, né? Mais uma coisa que eu vou fazer durante a semana, além de todas as outras que eu já faço. Imagina. Tem alguma pergunta aqui? O... Capelli precisa escrever um livro contando essas histórias. Rodrigo Mendonça falou. Eu comecei e parei, cara. Eu comecei e parei. Eu preciso de um ghostwriter. Alguém que ouça eu falando. É verdade. Eu tenho foto pra fazer dois livros. Eu sempre fiz o registro fotográfico da minha carreira. Graças a Deus, lá atrás, eu já levava a câmera comigo. Então, eu tenho uma montanha de fotos. imagino, tanto tempo de carreira, né? É, eu tenho coisas assim, cara, é... Eu tenho coisas, por exemplo, eu tenho aqui em casa, aguardado aqui, de repente posso até buscar ali, antes de a gente encerrar, daqui a sei lá quanto tempo, daqui a umas duas horas. É... Eu toquei pro Chico Buarque muitos anos, pra família dele, pra ele, pra Marieta, pros filhos. E eu tenho uma identificatória dele pra mim aqui, assim, pra Alexandre Capelli, meu DJ preferido, um abraço, Chico Buarque. Tá no livro dele. Eu emoldurei. Legal. Bem legal. Legal. Reconhecimento é sempre bom, né? Das pessoas, é um reconhecimento do trabalho. Reconhecimento do trabalho. Cara, assim, coisas boas que eu fiz, como DJ pra galera que gosta aí de carreira, essas coisas, eu fiz jogos pan-americanos, jogos olímpicos, NBA no Brasil duas vezes. Eu tive com aqueles jogadores da NBA, eu tive com eles duas vezes. É... O troféu da NBA. É... Eu tenho foto disso tudo. Eu fiz Fórmula Indy dois anos aqui no Autódromo, no Jagarapaguá. É... A Fórmula Indy, cara, você tem uma ideia, eu era o DJ do evento, no... no... no pódio. Eu tocava pra a música de fundo da trilha do evento e fazia os hinos. Quando você assiste Fórmula 1, não tem o hino do campo do... Sim, sim, tem o hino. Era eu que tocava. Você colocava. Era eu que tava dando play na porra da música ali, cara, aqui no Brasil. Você não tem ideia da responsabilidade, cara, que joga nas tuas costas é uma coisa de louco. Você tem nem um bilhão de pessoas assistindo. É, muita gente assistindo. 500 milhões no mundo te ouvindo. Tu não pode errar, não, cara. Nada. Nada. Tu toca o hino nas cegas que você não conhece o hino do país que tá tocando. Se tá certo ou errado, o cara não chute. Verdade, tu não tem a menor ideia. E você fica naquela, né? O equipamento tem que funcionar, né? Tem que funcionar, funciona, funciona, funciona. E a música é certa, né? E a música é certa. Pra não sair um salgueiro no meio do hino de alguém. Não vai dar uma ideia. O que eu vi no Brasil é de madão aí. Eu tô com o hino com o santo. Imagina, rapaz. Planeta Xuxa em 98, em 97 fui a Mônaco, eu tocava os príncipes de Mônaco. Isso foi o auge da minha carreira. Isso aí realmente não tem como competir com isso. Como é que te contrataram pra isso, Diego? Como é que foi esse contato? O que acontece? A minha carreira, assim, em 93 eu fui chamado pra fazer o prêmio Sharp da Música Brasileira. Ali começou tudo. Ali foi... Ali, em 93, cara, foi já um prêmio pro que eu já tava fazendo já após Chico Buarque, já após um monte de artistas tocando pra televisão direto pro pessoal do cinema, teatro e TV. E aí, o Zé Maurício Maclini numa festa, alguém dele da produção me ouviu tocar e falou, tem no Rio de Janeiro tem um DJ carioca lá, eles eram de São Paulo, que segura a música brasileira com força. Por quê? Eu tinha escola do Chico Buarque, eu tocava na casa do cara seis, oito horas de música brasileira. Então, isso me deu bagagem pra assumir um prêmio Sharp. Em 93. Aí eu fiz 93, 94, 95. Em 96, tava muito em moda aqui no Rio, o grande Maurício Valadares, conhece ele? Do Ronca Ronca. Lembra desse baile que tinha aqui na Zona Sul? Maurício Valadares, o DJ, ele tinha um programa de rádio, inclusive. Um cara também, nota mil, locutor de rádio, DJ, enfim, Maurício Valadares. Ele tocou em 96. Aí voltei, em 97, 98. Em 97, o Principado de Mônaco comemorou 700 anos e foi uma delegação brasileira imensa pra Mônaco. Foi a Viradouro, na época, com aquele samba do funk, lembra? Foi a Viradouro, o Carlinhos Jesus. Eu fui o DJ da delegação, eu preparei toda a trilha sonora que teve um programa de rádio, teve um desfile de moda na praia, teve um jantar de gala num hotel em Nice, que eu fui pra lá tocar. E o grande barato pra mim foi que no desfile de moda na praia, cara, aparecia a Fórmula 1. Mônaco inteiro foi pra praia, pra pista da praia, assistir as mulheres brasileiras de biquíni, desfilando biquínis e uns chapéus, umas coisas montadas meio que baiana e tal, na cultura brasileira. Essa trilha toda eu fiz. E na hora que terminou, o príncipe veio, passou pela vez, ele só veio lá falar comigo, o Albert. Eu não tenho a foto abraçada com ele. Eu tinha um fotógrafo que não fez a foto. Eu pedi pra ele fazer, ele não quis fazer, porque ele tava representando uma empresa, ele não tinha como parar o que ele tava fazendo pra me atender, infelizmente. Mas eu tenho a foto minha do príncipe aqui, na minha cara. Eu dei o CD pra ele de presente. Eu tenho duas cópias, uma ficou com ele, outra tá comigo, da trilha sonora desse desfile. Ele foi lá, apertou meu nome, me abraçou, aí falou inglês comigo, a gente conversou em inglês ali 30 segundos. Eu me tremia todo de nervoso, imagina, pô, príncipe de Mônaco. Então tá abraçado com o cara, dando serviço com o cara, falando inglês, meu irmão. Porra, quando ele saiu, eu sentei e, porra, abaixei a cabeça, quase chorei, né? Eu falei, me tremia todo de nervoso. Aí eu, enfim, aí vieram falar comigo, pô, tá tudo bem? Tá, caraca, que sonho, não acredito. Aí depois, eu estive com ele de novo no baile de gala, aí foi todo mundo, foi todos os representantes do Principado. e foi uma noite de música brasileira dançante assim, eu larguei o dedo, larguei o asco, a gente fala, Toquei. A única música não brasileira que pediram pra eu tocar foi Macarena. Macarena foi a única música da noite inteira que não foi brasileira que eu toquei em outro idioma, que é a música mexicana, se não me engano, E o pessoal dançou lá. Fez paciça. Fez paciça, fez paciça não tinha. Mas o Macarena era foda, maluco. Macarena era sinistro em 97. Foi uma maluquia, mas foi um sonho. Fiquei uma semana em Mônaco, realmente. Aí depois veio o Planeta Xuxa e os eventos, cara, os eventos internacionais começaram a pipocar um atrás do outro. Minha primeira transmissão internacional sinistra, que eu também fiquei gelado, foi o primeiro mundial da classe Star de Zela no Brasil, que foi no IAT Clube, e aí a SPN transmitiu pro mundo inteiro. E eu fiz os hinos do hasteamento das bandeiras. 16 hinos em ordem. Junto com o atleta, eu tinha que cronometrar o hino com o cara subindo a porra da bandeira pra não terminar antes nem depois. Tinha que ser na hora. E o cara ouvindo junto comigo, porque ele conhecia uma edição. Entendi. Porra aí, caramba, muito estressante. Mas deu muita experiência também, né? Quer dizer, você tem que entrar de cabeça. Verdade. Tem que entrar de cabeça, entendeu? Porra, não tem como. E a vida é assim, cara. É aprendendo na porrada mesmo. Deu errando que você aprende. Pra não errar de novo. Exatamente. O erro faz parte do aprendizado, eu falo isso. Eu falo muito isso, que o erro faz parte do aprendizado. Você não vai conseguir fazer tudo sempre. Em algum momento você vai errar alguma coisa e aquilo ali vai te servir de aprendizado pra você não errar de novo. foi o que eu falei do microfone sem fio. Eu hoje não uso microfone sem fio pra porra nenhuma. Eu mando com fio pra todo mundo. Sim, sim. Porra, o drone aqui tá na porra da frequência. Entendeu? Chega de errar, né? Chega de você ficar no fofo querendo oferecer o melhor. Então, melhor você ter um fusquinha que funciona que é uma Ferrari que não tem gasolina. É isso. Com certeza. Olha só, o Rui Andonça perguntou aqui o seguinte. Pede pro Capelli falar três músicas mais marcantes da carreira. É difícil, né? Eu não sei falar. Eu não sei dizer três agora. Ele é meu peço direito hoje em dia, o Rodrigo. É difícil. Eu tô dando certo com ele. Três músicas? Porra. Ó, New York, New York é uma delas. Tem versão em Hauser, tem versão do Frank Sinatra, tem versão em francês, tem versão em hebraico, tem versão em A, tem versão de todo jeito. Cara, eu digo pra todo mundo, a festa tá uma merda. Toca New York, New York no meio, respira três minutos e volta. É verdade. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Tu vai tocar o tio Frank, o Frank Sinatra é tio Frank, toca o tio Frank, que nego, você vai acertar a pista e a galera vai voltar com calma, você faz o que tem que fazer depois. New York, New York é uma delas. Cara, porque é o seguinte, não são três músicas, é uma música de cada ritmo. É verdade. Você tem cinco ritmos. Entendeu? Então, qual é a música do rock? Qual é a música do rock? Rock and Roll, Night of the Kiss? Satisfaction, do Rolling Stones? Exatamente, não dá pra falar. Rock and Roll, do Jim Purple? Bom Jove, né? Tem um monte de remix deles aí agora, até esqueci o nome da música. Como é que é? Enfim. Então, qual é a melhor dance de todos os tempos? Pô, Titânio, a Lock com o Riminal, é o David Gitt, é o Love Generation, é o Happy do Squarehead. 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 É forte também, forte candidato, hein? Pô, é forte pra caralho. Pô, lá na década de 80, é o Rick Astley com Never Gonna Give You Up. É, na década de 90, é a This Is The Rhythm Of The Night, não é o nome dela? Corona. Então, não tem uma. Qual é o melhor samba numa roda de samba que você tá tocando uma noite inteira de samba? O que é o que é do Gonzaguinha, que nem é samba direito, é hoje que o Mano Bloco canta do Neon da Ilha? Não tem, você tem uma música de cada ritmo. Então, três músicas. Qual é a melhor, porra, qual é a melhor música da década de 70? Pô, vai, vai, vai se foder, vai tomar no fundo. Não tem como, não dá pra dizer. Entendeu? Quem tem que mais ouviu é o Survivor, é o IMCA. Não tem, não tem, não tem três melhores. Tem as músicas mais tocadas no mundo. As duas mais tocadas no mundo. Beatles com, com, como é? ai meu Deus do céu. Até a música, acho que é do George Henson. e a Garota de Ipanema do Tom Jobim, são as músicas mais gravadas. É, mas que é a música? Caramba, esqueci. Acho que é something, não é? Acho que é something dos Beatles. É a mais tocada, é a mais gravada. Depois é Tom Jobim com o Garota de Ipanema. É muito difícil a gente fazer uma, duas, fazer um playlist assim com as melhores porque vai ter música para dez horas ou mais. Só das melhores, das melhores, das melhores, né? É muito complicado. Não tem como. Você pegar ali o, aquele playlist da Billboard fala muito disso, né? Você vem pegando esses playlists aí, esses Hot 100 da Billboard, tu vê que é só coisa muito boa, que fez muito sucesso. essas listas de gravadora não representam muito a pista de dança. Não necessariamente, não necessariamente. Você pega a Crowley aqui no Brasil, faz a música para dançar, né? Exatamente. O que se divulga de mídia é uma coisa, o que se dança é outra. Aliás, isso é um problema enorme que a gente tem também, você sabe disso, né? Às vezes você está na festa, aquela animação total, às vezes, no ano da festa, o cara que te contratou e fala assim, bota XYZ, aí tu vai falar o quê? Aí tu fica naquela sinuca, assim. Tu toca, tu sabe que vai dar ruim, tu sabe, tu não tem outra opção. Aí tu agrada o cara. É o seguinte. Olha só. Acaba com o teu trabalho, né? Ou então você desagrada ele e agrada a maioria. Boa pergunta. O famoso manda quem pode e obedece o juízo. Pazuello que o diga, né? É, exatamente. O lance é o seguinte, esse tipo de coisa, quando o dono da festa vem falar com o tio para pedir música, geralmente, você já matou isso na reunião antes da festa. Tu já sabe que o cara poderá pedir alguma coisa fora do contexto, porque geralmente é um cliente complicado, que pode, você pode estar tocando uma coisa que ele já não curte, mas você está... Então, a famosa pergunta, uma pergunta que eu faço para todo mundo, a pista é dos convidados ou do dono da festa? Eu faço isso também. Eu também sempre falo isso para o contratante. Eu pergunto, olha. Não entendi. Então, isso aí é um meio termo. Quando o cliente é complicado, mas ele entende, facilita muito. Quando o cliente é complicado, ele não entende, ele acha que ele é o dono e acabou, aí, meu irmão, obedece o cara, deixa para lá, porque está todo mundo sabendo que a culpa não é tua. Entendeu? Quando o cliente pede uma coisa que a pista dira a Moisés que não tem mais ninguém, só ele está dançando, fica claro para todo mundo do que ele pediu. Não vou ficar tranquilo que a culpa não é sua. Agora, quando ele pede, você toca e você não deixa claro que foi ele que pediu, ele desaparece. Ele pede, pediu errado, destruiu a tua pista e some. Aí que é o problema. Aí, você está no microfone, galera, olha só, desculpa, mas o imbecil desgraçado pediu a Moisés sumiu e me deixou aqui com vocês. Vou retomar. Volta a tua pista. Verdade. A culpa é dele, ó. E tem aqui gente boa na reunião que na reunião ele aceita tudo, mas quando ele fica bebo se transforma, né? Não, é o contrário. Na reunião ele não quer nada. Quando ele bebe, ele aceita qualquer dança até na boquinha da garrafa, porque eu já vi isso acontecer. Já viu isso, né? Nossa, várias vezes. Funk na minha festa, nem pensar. Aí tu toca o funk e o cara está no trem. Eu tenho um vídeo de uma cliente minha que proibiu o funk, eu estava tocando náuda, um monte de chocolate, nada demais. Ela estava no trem, no trem, ela com o braço levantado pra mim assim, tira, tira, tira. Ela no trem, brincando com as pessoas, tira, tira. Aí eu falo, tira o quê, cara? Vai dançar, não enche o saco. Rapaz, uma vez, certa vez eu fui fazer um casamento do pessoal que era evangélico. E aí eles falam assim, Renato, pelo amor de Deus, não toca funk porque vai toda a minha igreja, vai contar a igreja inteira lá, porque... Aí eu falei, bom, tudo bem, vocês que sabem, eu não toco nada com palavrão, não toco nada aqui, seja ofensivo, tudo bem. Cara, chegou na hora da... Abriu a pista, duas, três musiquinhas, bota funk, senta o dedo aí, eu falei, sério? E assim foi, cara, não ia entender. O próprio, o próprio, né? a noiva veio falar comigo, vai dar problema, não, não, vai lá, vai lá, faz o que eu estou falando, e foi. É isso, simples assim. É assim, é complicado, mas... E festa de evangélico, a maioria não bebe, né? É tudo caretão. É verdade, é verdade. É tudo caretão. E assim, você já vai preparado para fazer a festa diferente, né? A gente se molda ao cliente, né, cara? Não é o cliente que tem que se moldar a gente. Aqui, tu já fez festa para americano? Não. Eu estou de jeito no Rio da Escola Americana. Fiz 500 festas para tudo. Na verdade, assim, eu toquei muito no Mediterranei, Você deve conhecer. Eu te conheci, inclusive, lá no Mediterranei, Naquele evento da Shell que você fez. E lá a gente tocava para tudo, né? Era argentino, chinês, francês, mas assim, para um público específico só de uma nacionalidade, não. A não ser para argentino. Eu digo assim. Aqui, você tem noção que os hip-hops americanos são 10 vezes pior na letra dos fãs brasileiros. São muito pior. Sabe disso, né? Sim. Aí eu fui tocar para uma da escola americana. A menina vem com a lista dos hip-hops, né? Eu falei, beleza, tranquilo, tenho tudo, vamos nessa. Eu comecei a tocar. Na terceira música vem a mãe da menina com o pai. Você está maluco? O que você está tocando? Eu falei, minha senhora, eu não estou entendendo nada do que o cara está cantando. Eu vou te dar a tradução da letra. Aí a menina veio me defender. Mãe, deixa ele. Essa é a nossa música. Aí começaram a discutir em inglês. Eu entendi. Eu falo em inglês, mas eu não consigo entender tanta gíria que está nas músicas, mas eles entendem. Aí eu comecei a entender a discussão, comecei a sacar a parada da música. Eu falei, caralho, fudeu, porque eu não tenho outra. O que a menina pediu é tudo que não pode. E eu não sabia para o grupo de americanos que estava ali ouvindo. Cara, eu sei que os pais dela foram embora, a festa rolou. depois eu fiquei, eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci isso. Que o hip hop é um problemaço. É muito, muito palavrão e muito baixinho. É pesado demais, né? É muito pesado. É pesado demais. É pesado demais, cara. É verdade. É bem pesado. O pessoal está falando aqui no chat que meu microfone está com problema. Dá um retorno para mim se já normalizou. É ótimo. meu retorno aqui está funcionando normal. Mas no ar eu estou até visualizando aqui agora e está modulando normal. De vez em quando você fica fora de foco para mim. Isso é por causa da qualidade. Quando a internet dá um oscilado, a qualidade de vídeo cai um pouco. Até agora eu recebi um aviso aqui. O mais brabo falou rap americano é complicado. É complicado. É foda. Não é complicado. Dijão Jordani disse o seguinte Madonna tocou muito. Aliás, muita coisa da Madonna tocou muito. Até hoje. Madonna é uma artista até o Paulo. Madonna é até o Paulo. Que nem o Marcelo Bex. Olha só. Eu falei para a galera entrar nas páginas do Maurício Cury. Se eu não me engano ele fez o remix de todas as músicas da Madonna. As versões House que eu toco. Eu acho que são dele. De qualquer maneira vale a pesquisa no YouTube. Bota lá Madonna. Bota música por música. Bota a versão House que elas vão entrar e dá para tocar atualmente uma elevada mais moderna. Legal. Show de bola. Bom, Dijão, a gente está chegando já a horas de podcast. Já bateu um papo para caramba aí. Falar uma coisa para caramba. Vários assuntos. Quando eu fiz as minhas lives durante a pandemia lá com o Japiaçu o Japiaçu falou três horas depois voltou e falou mais três horas dois dias diferentes. A gente vai ter que fazer outra live para continuar contando os outros outros assuntos, né? O assunto não falta, né? Tem coisa de mística. O que tem de pergunta aí? Só para finalizar com a galera. Ah, não mandaram nenhuma pergunta nova nesse meio tempo. Só falou aqui. Ah, vamos lá. Imagina na época do vinil e CD para festas mesmo o cliente dizendo que não era para tocar levava tudo. É, a gente sempre leva tudo, né? A gente sempre leva tudo. Tudo que eu puder levar eu levo. Exatamente. A música em casa não adianta nada. Ela só adianta na festa, né? Exato. Hoje tem umas fases que a gente leva no pendrive, no computador. antigamente era engradado de vinil, era pasta de CD. Eu ainda tenho minhas páginas de guardar lá. Um caminhão de CD que eu tenho lá guardado. Impressionante. Eu tenho. Às vezes eu até às vezes eu pego alguma coisa e vou até passando para o computador algumas coisas que eu sei que eu não tenho. Sempre tem alguma coisa que são específicas. Mas muito CD é meio mofado já porque fica não tem como. Ó, uma coisa que quando a internet começou a aceitar a música de fora e você passava os arquivos eu estava na reunião dos Jogos Olímpicos e nós ganhamos os DJs nós ganhamos um HD de 2 tera com 35 mil músicas. Onde eu te passo esse arquivo? Dos Jogos Olímpicos. Cara, aí de repente eu estou olhando a parte de música brasileira o que eu vou tocar de samba para a plateia para uma informação mundial do samba brasileiro. eis que eu dou de cara com um arquivo que eu renomeei. Eu renomeei o arquivo original botei um título meu falei, pô, não é possível. Será que é a minha música? Quando eu fui ouvir era, cara. Aí, ó. Se fosse microfone com fio não estava acontecendo isso. Aí, galera. Olha como a gente pega. Aí, ó. Tá vendo? Microfone com fio não tem isso, cara. Vai funcionar a bateria. Vai fazer isso na hora da cerimônia. Sabe por que eu botei isso aqui? Porque o meu equipamento não está todo aqui. Uma parte está aqui e uma parte está na casa da minha mãe. E eu não quis ir na casa da minha mãe, lá onde a minha mãe morava. Acabou falecendo esse ano. Mas o meu equipamento fica lá aguardado. E aí, eu não quis ir lá hoje para pegar o microfone com fio. Eu falei, vou usar isso aqui e meia vai dar tudo certo. Acho que não, né? E olha que a base está aqui do lado, hein? A base está aqui. Não, mas está funcionando bem. Está direito. Está direito. Mas espero que esteja funcionando melhor agora. Mas também já está chegando o próximo da hora de a gente terminar. O André falou aqui de novo que o meu som está picotando. Não sei se melhorou. Mas não vamos correr o risco porque senão não adianta ficar falando e picotando, né? A gente vai acabar marcando uma outra live, DJ. Para continuar esse nosso papo aqui. Porque o papo é bom para caramba. Aviso com mais antecedência para a galera fazer as perguntas com mais precisão. Sim, para a galera preparar as perguntas, né? E a gente vai bater um papo de novo e vou trazer outras pessoas também aqui no podcast. Vou contar com a ajuda do Capelli. Passar alguns contatos que eu não tenho da galera cascuda aí para a gente trazer aqui no podcast. Beleza? Então, Capelli, obrigado pela... Eles não sabem mais. Eles vão gostar muito. Aqui. E o convite para tocar no Uda House, cara. Vamos, vamos. Eu vou mandar um zap para ele aqui agora e aí ele transmite. Bota o teu canal junto. Ele transmite para o outro. Isso, transmite para os dois. A gente toca uma hora. Ele toca uma hora, você toca uma hora, eu toco uma hora. Vamos fazer. Vamos marcar e vamos fazer. Show de bola. Aí você escreve o teu repertório e avisa o que vai ser para um trepar no outro. Sim, sim. Para um trepar no outro. Beleza. Show de bola. Então, obrigado pela participação, pela disponibilidade aí. E vamos barrar. Gostaram? Pô, foi maneiríssimo, cara. Acho que a galera gostou, né? O mais bravo está perguntando qual o dia do próximo podcast. Ainda não está marcado, mas eu vou anunciar em breve aqui no canal. Me sigam lá. Olha só. Isso aí. Faz o teu jabá aí. Onde é que a galera encontra o DJ Capelli? Fala aí. É, então. DJ Alexandre Capelli. Eu gosto muito do meu primeiro nome composto, assim. Alexandre Capelli. O Capelli é com dois P's e dois L's. Isso é que é importante. Eu tenho duas páginas. A minha de DJ e a minha de ator. A de ator nem é tanto para vocês. Mas a minha DJ segue lá que tem... Pô, eu estava fazendo, fiz durante três anos seguidos a abertura do show do Call the Police aqui no Rio. Lembra desse show do Rodrigo Santos no baixo, o Barone na bateria e o Andy Summers na guitarra do The Police. Tinha uma turnê pelo Brasil com esse show. Call the Police. E eu que abria o show. Então, está lá na minha página do Instagram a chamada. Acho que tem os vídeos também. Eu publiquei tudo. Está tudo lá. O Instagram meu é bem maneiro. É bem legal. Para quem gosta fica ali perdendo tempo olhando os vídeos, as passagens. Está tudo lá. Então, segue lá o DJ Alexandre Capelli no Instagram. É lindo. Meu nome é Alexandre Capelli. Alexandre Capelli, né? Legal. Show de bola. O Rodrigo falou aqui para passar as redes sociais. Você acabou de passar. A galera está gostando. Você disse que o podcast foi legal. E é isso. Obrigado aí, Capelli, mais uma vez pela participação. E vamos marcar outro bate-papo para continuar. Continuar com essas histórias. Eu vou abrir aquela pochete aqui mostrando que é bonito que a galera está levando. A pochete. A boa noite. aqui é uma maneira. Beleza, meu camarada. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço. Foi um prazer. Grande abraço. Bom, valeu. Galera, então, se você chegou até esse final aqui do podcast, não se esquece de se inscrever. Deixe seu like para dar uma moral, para fortalecer o canal. Compartilhe o podcast com seus amigos que podem curtir esse conteúdo. E em breve teremos mais conteúdos aqui no canal Segredos dos DJs e também outros podcasts. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.